Então, boa tarde a todos, bem-vindos, os presentes. Eu sou Nidia Lubisco, líder do grupo de pesquisa G-Info, e hoje trazemos mais uma edição do nosso projeto de extensão, ampliando o repertório científico das vieras da Bahia, que na realidade a gente tem recebido gente de outras universidades também. E, para tanto, temos a satisfação de apresentar a nossa convidada, não só apresentada, de dizer que já está aqui, que é a professora Henriette Ferreira Gomes, que dispensaria apresentações, mas como temos gente nova, a gente segue o rito, né? Então, a professora Henriette Ferreira Gomes é titular do Instituto de Ciências da Informação da UFMA, docente do corpo permanente do PPGCI, é líder do grupo de estudos e pesquisas em mediação e comunicação da informação, GEPENSE, foi eleita recentemente membro titular da Academia de Ciências da Bahia e toma posse depois de amanhã, na área de Ciências Sociais e Sociais Aplicadas, foi de dente da ANSIB, no BN 2016-2018, foi coordenadora do PPGCI de 2008 a 2012, foi quando ela implantou o doutorado em Ciências da Informação em 2010, foi diretora do ICI no quadriênio 2014-2018, foi chefe de departamento também de 2012 a 2016 e ela tem doutorado e mestrado em Educação pela UFMA e ela se graduou em Biblioteconomia e Documentação em 1980 pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tem experiência na área de Ciências da Informação, com ênfase em mediação da informação, nas relações entre informação, comunicação e educação, fundamentos históricos e epistemológicos em Ciências da Informação, organização da informação, documentação científica e metodologia da pesquisa científica. Henriette, uma satisfação enorme tê-la conosco como nossa convidada e a palavra é sua. Boa sorte. Muito obrigada. Eu inicialmente quero agradecer a você, professora Nídia e ao Geinfo, pelo convite para dialogar com todos do grupo e os convidados do grupo sobre essas contribuições do Michel Foucault, do Pierre Bourdieu e do Bernard Fromo, que eu, na sugestão de título, coloquei aí na minha intervenção como teciduras a partir deles, feitas pela Ciência da Informação, porque eu entendo que esses três autores contribuem para que a Ciência da Informação faça suas reflexões avançando na sua compreensão acerca da informação como um fenômeno social. Então, eu vou trazer a contribuição deles para esses três. É claro que o Froman, que é o terceiro autor a ser abordado aqui, ele já é do campo da Ciência da Informação, então ele, por si só, já começou, já começa a fazer essa tessitura, né? Trazendo essas contribuições de Foucault, especialmente de Foucault, mas também discussões que vêm lá, debatidas por Bourdieu também. E isso não é por acaso, é porque esses três autores, eles integram uma corrente do pensamento crítico, né? Que se desenvolveu no século XX. Então, eles estão inseridos nesse pensamento crítico. O Michel Foucault, ele é considerado um dos maiores pensadores do século XX. Então, ele é filósofo, foi um historiador também, um filólogo, crítico literário, e ele foi professor do Colégio de France. E lá ele ensinava a história dos sistemas de pensamento. E ele concentrou os estudos dele nas relações de poder. Então, as obras do Foucault se centralizavam na questão do poder, nas relações de poder, marcaram a filosofia contemporânea, mas além delas refletirem acerca dessas relações de poder, elas acabaram tratando da dinâmica da vida em sociedade, né? E em toda essa abordagem, Foucault sempre nos desafia a pensar acerca da liberdade. E por isso ele é um autor que, aos iniciantes, ele assusta, né? Ele assusta muito porque ele é bastante profundo, faz uma reflexão bastante verticalizada em torno dessas relações de poder, mas ao mesmo tempo ele apresenta um caminho libertador na medida em que ele nos aponta os caminhos que nos impedem de alcançar a liberdade. Porque conhecer esses caminhos impeditivos de alcançar a liberdade, eu diria que é o passo inicial para a tomada de consciência necessária para que façamos resistência e possamos vir a conquistar essa liberdade, né? E na sua trajetória intelectual em torno desses estudos, o Foucault, ele se divide em três períodos. Quer dizer, assim, os estudiosos de Foucault entendem, né? Que ele se divide em três períodos. Num primeiro período, se diz que a gente encontra o Foucault arqueológico, isto é, nesse período o Foucault desenvolve uma série de produções de análises diversivas acerca da constituição dos saberes e da transformação desses saberes, né? E aqui ele tem várias obras, mas as mais destacadas em torno desse período chamado arqueológico são a história da loucura, o nascimento da clínica, as palavras e as coisas e a arqueologia do saber. No segundo período, que é conhecido como genealógico, aí ele vai desenvolver desenvolver uma série de análises acerca já das relações de poder que se dão nos discursos e nas práticas sociais. Nesses dois momentos, as relações de poder estão presentes, né? Tanto lá no desenvolvimento dos saberes e nas transformações desses saberes, quanto aqui. Só que aqui ele vai focalizar os discursos e as próprias práticas sociais e como essas relações de poder se dão. E aí as principais obras são Vigiar e Punir e, na verdade, um volume da obra História da Sexualidade, que é o primeiro volume, que é intitulado A Vontade do Saber. Então, Vigiar e Punir e A Vontade de Saber, que é o primeiro volume da história da sexualidade, integram esse segundo período da produção de Foucault, onde ele vai analisar essas relações de poder que se dão no discurso, na área discursiva e nas práticas sociais bem. E no seu terceiro período, Foucault entra numa análise, no que ele se diz o período ético de Foucault, onde ele vai fazer uma análise do agir estético. Mas esse agir é não dentro de uma perspectiva moral, de preceitos morais, mas sim de uma estética da existência. Isso é como é que nós, no nosso agir existencial, nós nos conduzimos. Como é que os sujeitos, os sujeitos, na sua subjetividade, na sua constituição subjetiva e nas suas relações sociais, por meio das quais se constitui enquanto sujeito, existe aí um agir que considera o outro, né? E aí as principais obras, na verdade, são os dois outros volumes daquela obra História da Sexualidade, o volume 2 e o volume 3. O volume 2 é intitulado O Uso dos Prazeres e o volume 3 é O Cuidado de Si. Então, no volume O Uso dos Prazeres e o Cuidado de Si da História da Sexualidade, ele vai abordar essa estética da existência. Como existimos, como criamos a nossa existência, como constituímos a nossa existência e como isso se dá na relação com o outro, na vida, na sociedade. E a conduta, a nossa conduta, o nosso agir ético em relação à sociedade, ao outro e aí entram também as relações de poder, né? Essa, nós podemos dizer que nesses três períodos, né, que são constitutivos da obra de Foucault, ele buscou analisar o quê? Os modos de existir por meio dos quais nós, seres humanos, nos constituímos como sujeitos. Enfim, a gente pode sintetizar, sim, nesses três períodos, Foucault tratou de analisar esses modos de existência, né, que, por meio dos quais nós nos fazemos sujeitos sociais. Na História da Sexualidade, em especial nessa obra, ele vai se aprofundar em uma das formas de poder que marcam, então, a sua abordagem das relações de poder, que é identificar o biopoder. Então, o biopoder é um poder trabalhado pelo Foucault no desenvolvimento de seus estudos, né? O que ele quis dizer com o biopoder é um poder que se relaciona com este âmbito da subjetividade, com este âmbito do existir, da existência, que está muito relacionado com o domínio do corpo, domínio dos prazeres, o domínio da vontade, o domínio da existência. E tem uma relação com a sexualidade, por isso está dentro da obra A História da Sexualidade, né? E aí ele diz que o biopoder não é um poder que proíbe o sexo, mas que reduz as questões relacionadas ao sexo às questões da reprodução e da saúde. Por quê? Porque se busca, através do biopoder, reduzir a ação do sujeito no sentido de buscar a sua emancipação, de buscar a sua autorealização enquanto sujeito, da sua constituição de sujeito emancipado, que busca o seu prazer estético, que busca a sua autorealização, que busca o domínio do seu próprio corpo, né? Então, ele, nessa obra A História da Sexualidade, vai trabalhar com as relações de poder que se dão em vários níveis na sociedade, em vários âmbitos da vida social e que vão controlando o sujeito por dentro da sua subjetividade. E a sexualidade é um tópico importante nesse desenvolvimento existencial das pessoas. E aí é que ele vai, inclusive, trabalhar algumas questões que são importantes, por exemplo, com o controle sobre a homossexualidade, é nessa obra que ele vai falar disso, né? Então, ele diz que a homossexualidade é classificada lá no século XIX como perversão, então já é, ele diz aí, isso já consiste numa manifestação desse biopoder, né? Deste poder que tenta incultir, que tenta já implantar no social, na existência dos sujeitos, né? Uma maneira de se constituir enquanto sujeito já se reprimindo ou reprimindo o domínio sobre si, né? Então, há aí uma manifestação clara do que ele chama de biopoder, né? E ele vai, então, desenvolver a partir daí uma reflexão bastante aprofundada que vai nos dizer, vai desvelar as estratégias de poder para a constituição das subjetividades. Então, o Foucault é um autor que nos ajuda a compreender, vamos dizer assim, as linhas mestras da construção das subjetividades que vão interferir nas sociabilidades, nos níveis de sociabilidades. E aí ele diz, o poder vai, através do biopoder, determinando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir o mundo, a nossa forma de agir, as nossas relações com o outro, as nossas relações com o mundo em esferas que são singulares, particulares, né? Para além, inclusive, ou não diria para além, não está fora das grandes relações de poder que se dão no domínio do capital, por exemplo, mas são microesferas do poder aí, né? Então, por que que Foucault se coloca no plano das subjetividades, buscando compreender as relações de poder nesses planos? Ele não buscou formular uma teoria unificada acerca do poder. Ele focalizou o poder nessas esferas da vida em sociedade, nesses espaços e nessas relações sociais, que são delicadas, que muitas vezes fogem ao alcance dessas reflexões que falam do plano macro, do exercício do poder. Então, ele foi focalizar o poder e os seus reflexos nessas instâncias do social, nessas instâncias da vida social e das relações sociais. Então, em função disso, em toda a sua obra, ele abordou questões relacionadas à violência. Por exemplo, nas esferas de poder, onde o poder é exercido do homem em relação à mulher, e ele vai se dar no uso da violência. Então, os homens exercendo o poder sobre as mulheres. E ele vai usar, esses homens vão usar de violência para exercer esse poder. Os brancos sobre os negros. E essa violência e esse exercício de poder foi possibilitando a produção do que nós denominamos de racismo estrutural. O poder exercido das corporações, das organizações empresariais sobre os trabalhadores. Também usa de poder e de violência, de estratégias violentas para dominar e colocar o seu poder sobre essas camadas sociais. Então, para Foucault, essas demonstrações de forças são amostras dessas tentativas de exercício de poder nessas esferas da vida em sociedade. E ele entendia, então, que o poder vai assumindo diversos níveis de força. Ele não tem um único local de força. Ele assume várias forças. Ele é composto de várias forças. E ele diz que essas várias formas de poder podem coexistir e até entrar em conflito entre si em determinados momentos da história ou da vida em sociedade. Mas, de alguma maneira, elas se relacionam para aprisionar as pessoas numa relação que é de criar grandes massas subalternizadas e não emancipadas. E lá, na obra dele, Vigiar e Punir, que é uma das mais influentes obras do Foucault, ele vai apresentar uma outra forma de poder que é muito importante para que toda essa engrenagem funcione, que é o poder de disciplinar. Então, ele diz que a disciplina é uma maneira bastante sutil de fazer com que as pessoas se adequem às normas. às normas que o poder instala, que elas se adequem aos padrões de vida em sociedade, aos padrões vigentes de uma determinada sociedade. E a disciplina, diferentemente de outras formas do exercício do poder, que muitas vezes, para se impor, precisam destruir o outro, precisam derrubar o contrário, aqueles que oferecem resistência, a disciplina vem e tenta domesticar. A disciplina, ela atua de uma forma típica, ela vai produzindo com certo requinte, cuidado, o quê? Forjando pessoas dientes. Então, a disciplina, ela é uma forma de poder que vai forjando sujeitos dóceis, né? Foucault denominou assim, ela vai constituindo, a formação vai constituindo pessoas em sujeitos dóceis, obedientes, sujeitos que temem dizer não, sujeitos que temem receber punição, sujeitos que temem a rejeição, sujeitos que suportam qualquer pressão, frustração, e se assujeitam a obedecer, né? Então, eles se disciplinam. O exercício da disciplina é um exercício de poder muito forte e que se instala na sociedade com muita força e que faz com que grandes massas se assujeitem, né? E se coloquem nessa condição de sujeitos subalternizados. Então, nesse âmbito, também, ao tratar desses níveis de poder, o Foucault também acabou tratando do saber e da representação. como todo esse exercício interfere na constituição do saber, na construção do conhecimento e na formulação da representação desse saber. Então, para o Foucault, o sujeito está sempre situado no interior de um processo contínuo de constituição de si e na constituição dos saberes que se dá nessa relação com o poder. Então, ele é historicamente constituído, o sujeito, nessas relações de poder e também nas relações entre o poder e o saber. A produção do saber também se dá no interior dessa dinâmica das relações de poder. Então, ele, do outro lado, ele também sinalizava que o sujeito tem uma característica que é o poder de se ressignificar ao longo da sua existência na medida em que, nesse processo contínuo de constituição de si, ele tome contato com essa dinâmica e possa, em linhas de fuga, oferecer algum nível de resistência. Mas, ele situa a linguagem e a representação nesse movimento complexo. Por que eu estou acentuando isso? Porque aqui nós vamos começar a ver uma aproximação bastante estreita com o nosso campo, que é o campo da informação. Então, ele situa a linguagem e a representação nesse movimento complexo que são as relações de poder que se dá na sociedade e que estamos todos envolvidos com essas relações e, para ele, a linguagem vai permitir a atribuição de signos e todas as representações que vão sendo estabelecidas nessas relações que são possíveis em sociedade. É aí que se constitui o conhecimento, a episteme, como ele fala. Ele diz que a episteme ela é composta por discursos e práticas discursivas que vão evidenciar essas relações de poder também. Então, esses discursos e essas práticas discursivas, que são representações do conhecimento que nos ajudam a articular também o conhecimento que produzimos do real, sustentam os saberes em determinado período histórico e são influenciadas também por esse domínio, por esse poder vigente em um determinado período histórico. Portanto, os saberes e essa episteme ela tem uma inserção na história e isso indica que os saberes não estão isentos, não são isentos e sempre têm influências desse jogo de poder constante na vida em sociedade. e é isso que configura a existência de regimes que interferem nesse processo complexo da produção da própria existência, da nossa constituição enquanto sujeitos sociais, da constituição da sociedade, das relações de poder e da nossa forma de conhecer e do estabelecimento do próprio conhecimento. Então, ele concebe os regimes sociais como o âmbito onde essas relações complexas ocorrem e onde tudo vai acontecer, inclusive a episteme. Vejam, aqui não estou falando ainda de regimes de informação, porque isso é Froman que vai falar. Ele está falando de regimes sociais, de regimes de poder, é disso que Foucault está falando. E é nesse contexto desses regimes onde se dão as relações complexas do exercício do poder, da constituição dos sujeitos, onde linguagem e representação têm uma função importante na episteme, na constituição da episteme, que ele vai eleger o termo dispositivo como um operador lógico para abordar o que? Os mecanismos e as estratégias que são estabelecidas nessas relações entre poder e saber nesses regimes sociais, nesses regimes onde todas as relações sociais ocorrem. Então, o Foucault utilizou o termo dispositivo para tratar de um conjunto bastante heterogêneo de objetos que ele considera que são interferentes nesse processo complexo. e aí entram vários elementos, por exemplo, os discursos, que são as narrativas, as instituições, os ambientes, nós podemos até incluir os ambientes informacionais, as organizações, as normas, os documentos legais, medidas administrativas, enunciados científicos, são dispositivos, são considerados por Foucault enunciados ou dispositivos, proposições filosóficas também são consideradas dispositivos para ele, também processos, instrumentos, procedimentos, então, nós podemos perfeitamente situar os nossos dispositivos de mediação da informação aqui, nesse operador lógico que Foucault concebeu, que denominou de dispositivo, e toda ordem de elementos constitutivos dessa rede de relações entre poder e saber que são estabelecidos na vida e em sociedade. Então, em síntese, nós podemos dizer que Foucault aborda três temáticas muito importantes que são o saber, como os saberes, o conhecimento é constituído, a dinâmica de produção desse saber, de socialização desse saber, as relações de poder e os jogos sociais de poder e a subjetividade e a constituição das subjetividades nesse ambiente, as relações complexas onde esses três elementos se juntam, e ele entende esses três elementos como cadeias que se interligam por meio de variáveis que estão em relação complexa e Foucault também entende que nessas relações complexas os dispositivos são ao mesmo tempo vetores e tensores dessas relações que interação eles contribuem em certa medida para a formação de processos que vão ocorrer num movimento que é pendular na história que vão sempre oscilar entre períodos de estabilidade e de desestabilização do que? De poderes hegemônicos de saberes também de acordos consensos em torno de saberes e também de acordos em torno de hegemonias de subjetividades então esses dispositivos são vetores e tensores no meio dessa interação complexa que se dá entre saber, poder e a formação de subjetividades então eu diria que a ciência da informação toma Foucault e essas reflexões de Foucault a partir dessas reflexões dele e traz fios importantes dessas reflexões para trabalhar as relações entre linguagem e representação que são temas caros para a ciência da informação para trabalhar a geração a produção de conhecimentos e processos de geração de conhecimento também procedimentos e adoção vamos dizer assim de práticas de seleção de conhecimentos de interesse para poderes vigentes em determinados períodos e também seleção de conhecimentos de resistência então a ciência da informação também vai se pautar nessa produção do Foucault para isso para estudos que vão discutir o lugar da informação nos regimes sociais e de poder o lugar da informação na produção de subjetividades ele é um referencial teórico para esses estudos o lugar da informação e do documento que o próprio Foucault em algumas obras já começa a discutir que o documento confere materialidade à episteme ao conhecimento nós podemos dizer a informação que traduz o conhecimento então nos estudos da ciência da informação onde nós vamos discutir a importância da informação e do documento nesse movimento que se dá na sociedade tanto para estabelecer qual é o conhecimento consensuado e aí a gente poderia até dizer lá no âmbito daquela disciplina que ele diz que é um exercício de um poder que determina quais são os conhecimentos que devem ser por exemplo transmitidos e trabalhados durante um período histórico e que vão cumprir um papel de controle social em determinada medida então alguns estudos tentam avaliar isso qual foi o papel que a informação em determinados documentos cumpriram assim como informações hoje documentos produzidos produzidos hoje em outra perspectiva mais libertária e caminho de emancipação de sujeitos subalternizados também podem ir contra essa corrente de um exercício de poder que bloqueia a emancipação dos cidadãos então também ele entra como referência importante e de outra forma também as contribuições do Foucault entram em estudos muitos estudos no âmbito da mediação da informação que trabalham esses caminhos mediadores que vão favorecer esse trabalho de resistência que é o trabalho da mediação para apropriação cultural para apropriação da informação no sentido de uma equidade social por uma liberdade e justiça social então ele é muito importante e vejam como a ciência da informação na tessitura da ciência da informação ele acaba aparecendo num leque bastante expandido de contribuição que vai desde os estudos da organização e representação da informação pode até passar pela questão da gestão no âmbito das organizações porque ele também fala como um espaço de relação de poder e aí nós podemos trazer Foucault com muita inserção com mergulho importante e em especial nos estudos de mediação porque ele vai trabalhar perfeitamente essa questão da produção das subjetividades em linhas gerais e para a gente não deixar de falar dos outros eu encerro o Foucault aqui podemos no debate trazer mais coisas se vocês tiverem questões e vou entrar no Pierre Boudier agora e vocês vão perceber que o Pierre Boudier por ser também do pensamento crítico do século XX vai trabalhar em zonas muito semelhantes do Foucault ele também é considerado um dos maiores pensadores do século XX no âmbito das ciências humanas ele também como Foucault é considerado um dos mais importantes intelectuais do século XX ele foi um sociólogo e um filósofo de formação ele inicia a carreira dele como um professor assistente lá na Universidade de Argel entre os anos de 58 e 60 e lá ele desenvolveu a sua experiência de estudos antropológicos porque ele se interessou muito em estudar a sociedade argelina porque ele começou a observar muito as lutas de independência que os argelinos desenvolviam contra o capitalismo colonial que eles experimentavam na período e aí quando ele retorna para Paris ele vai trabalhar na Universidade de Lille e desde a Sorbonne ele passou a estudar sistematicamente três marcos que são autores importantes para a sociologia clássica que é o Durkheim o Marx e o Weber ele trabalha com eles três e funda em 62 o Centro Europeu de Sociologia e ele se torna diretor da Escola de Estudos Superiores de Ciências Sociais ele é um autor assim uma personagem importante das ciências sociais no mundo e tem uma produção intelectual fecunda e tem um impacto importantíssimo no campo da sociologia então os estudos de sociologia sociologia da informação abraçam Bourdieu com muita força e em 1981 ele assume a cadeira de sociologia mesmo no Colégio de France também veja que também vai ser colega do Foucault no Colégio de France ele tem uma vasta produção científica não vou nem falar de todas aqui mas eu vou destacar alguns que vocês vão ver pelo título que já se aproxima um pouco de alguns tópicos temáticos abordados também pelo Foucault como por exemplo o poder simbólico a dominação masculina as razões práticas sobre a teoria da ação a profissão de sociólogo o campo econômico contra fogos que é onde ele trata das táticas para enfrentar a invasão neoliberal aquilo que eu disse a vocês são um grupo de autores do pensamento crítico então o convite à sociologia reflexiva o desencantamento do mundo a economia de trocas linguísticas a economia de trocas simbólicas e os escritos de educação então ele tem uma contribuição muito importante também para o campo da política para o campo da educação ele é um autor relevante não só para a sociologia ele trabalhou muito com a etnologia mas por quê porque ele trabalhou lá na antropologia com o estudo de fatos e documentos que ele levantou com a técnica da etnografia então lá no âmbito dos estudos da antropologia cultural da antropologia social ele adotou a técnica da etnografia e com isso ele desenvolveu a etnologia para fazer análises comparativas entre culturas e contribuiu muito com estudos com isso ele foi contribuindo muito com estudos na área da política na área da educação em especial na educação e cultura ele trouxe grandes contribuições além da sociologia também na literatura nas artes na linguística e ele desenvolveu assim uma reflexão dialógica bastante intensa num diálogo bem intenso e vigoroso entre Weber e Marx às vezes algumas se chocam um pouco com isso mas ele fez um diálogo intenso entre os dois entre Weber e Marx para formular o que ele denominou de construtivismo estruturalista porque ele entendia que nas relações sociais ocorre um jogo dialético que ele toma Marx como referência para falar isso e que revela que essas estruturas que são construídas socialmente ora elas impulsionam a ação dos sujeitos sociais ora elas coagem elas aprisionam as ações dos sujeitos sociais e esse é um jogo dialético importante se conhecer para entender inclusive aquelas relações de poder nós poderíamos dizer assim se lembrássemos de Foucault que há pouco eu falei que fala das relações complexas que tentam imprimir marcas na nossa subjetividade disciplinar nossas condutas portanto coagir nossas ações nossa tentativa de emancipação mas aqui Pierre Boudier vê nessa dialética nesse jogo dialético uma possibilidade de um construtivismo que rompe portanto com esse jogo de poder e que abre e inaugura uma possibilidade de reconstrução do social e suas análises e aqui está assim vamos dizer o marco da sua contribuição para o campo da sociologia e que isso atinge várias áreas que devem na fonte da sua contribuição teórica que são os conceitos que ele formulou o conceito de hábitos hábitos é um conceito muito relevante que Pierre Boudier formulou que diz respeito corresponde a um sistema de repertório repertórios que repertórios do modo de pensar repertórios que tem a ver com os nossos comportamentos os nossos estilos de vida os nossos gostos nossas preferências nossas maneiras de ser que são herdados no âmbito da família e são reforçados na escola então Boudier nos diz que o hábito ele é simultaneamente individual e social né então eu poderia dizer a gente pode até lembrar do Bakhtin aqui né porque ele transita do singular para o coletivo porque o singular ele é um reflexo do coletivo então o hábitos o modo de ser o modo de pensar o modo de agir ao mesmo tempo que é singular ele é produzido no âmbito do social e é reflexo desse social é um hábitos né é o que Pierre Boudier denominou de hábitos portanto um sistema de repertórios que ele dizia ele entendia como um elemento de mediação o hábitos para Pierre Boudier é um elemento de mediação entre a sociedade e o indivíduo e dizia também que é um capital incorporado pelo indivíduo ao longo da sua existência é um conhecimento que ele vai adquirindo ao longo da sua existência primeiro no seio da família das suas relações mais imediatas que são reforçados no âmbito da escola e que ele vai reproduzir ao longo da vida através desses são repertórios um modo de existir né então esse isso é a tradução de hábitos né que eu estou fazendo para vocês aqui outro conceito importante para Pierre Boudier é o conceito de campo campo para Boudier é um espaço comum de concorrência entre agentes sociais os agentes sociais eles acabam interagindo em determinados espaços né e nesses espaços ocorrem relações de poder e aí ele diz em todos os domínios da vida social ocorrem relações de poder campos portanto são campos estruturados né onde nós reproduzimos e consolidamos o interesse do campo e aí nesse espaço de relações de poder dentro desse campo existem agentes que são dominantes e agentes que são dominados e nessas relações de poder nós vamos estruturando do campo vamos reproduzindo essas relações de dominantes e dominados do campo e vamos também modificando essas relações quem passam a ser os agentes dominantes quem passam a ser os agentes dominados de um determinado campo a partir das relações de poder que se estabelecem dentro desse campo a sociedade é feita é dividida em diversos campos onde se dá dentro deles relações de poder né e outro conceito importante que ele formulou é o conceito de capital e aí ele divide capital social e capital simbólico né o capital social refere-se a relações sociais que podem ser capitalizadas pelos sujeitos né a partir dessas redes de relações que ele vai estabelecendo nesses campos e a partir das quais ele pode ter ganho algum ganho um bom emprego um bom salário uma influência política um espaço conquistar um espaço no mundo cultural obter benefícios né é a partir né de alguma modalidade de poder em alguma modalidade de poder que se dá dentro de um determinado campo ele pode alcançar um capital social que será exatamente isso algum ganho que ele obtém nessas relações que são traçadas aí dentro desse campo e um outro capital é o capital simbólico que corresponde ao que ao status que o sujeito alcança a honra que ele alcança aquele conquista o prestígio a um tratamento diferenciado que ele conquista os privilégios sociais que podem ser alcançados né e aí o Burdi nos diz que a soma ou a ausência desses recursos de poder que podem ser herdados num determinado campo ou adquiridos né eles vão determinar o lugar que esse sujeito vai ocupar que o grupo social que ele faz parte o campo portanto que ele ocupa vai alcançar na estrutura hierárquica da sociedade onde ele está inserido e isso vai condicionar o estilo de vida tanto dele quanto do campo ao qual ele pertence e também vai determinar as oportunidades as possibilidades de ascensão social desse sujeito e também do campo ao qual ele está ligado né então a obra do Pierre Baudet é extensa como eu falei é bastante abrangente mas esses são os elementos mais assim importantes de maior destaque a contribuição dele é grande para diversas áreas do conhecimento mas como eu disse antes ele tem um destaque especial nas áreas da educação da cultura e da política tá e em especial porque ele destacou duas instituições socializadoras destas questões que eu coloquei né tanto do desenvolvimento do hábitos quanto do capital social do capital simbólico quanto desse da questão do poder né que é distribuído aí nesse processo todo né que são a família e a escola então o Budi entende que a família e a escola são que a família e a escola são as principais instituições socializadoras dessa hierarquização social então ele entende que é a hierarquização da sociedade e a desigualdade na distribuição desses recursos materiais né que a gente poderia tá dizendo lá que está ligado ao poder material né o capital social o capital simbólico né vão determinar o poder que as pessoas terão de ascender ou não nessa sociedade e a família e a escola reforçam muitas vezes as desigualdades então ele diz assim famílias que herdaram poder material e poder simbólico que possuem uma bagagem cultural em função desse campo que elas ocupam né desse poder material e simbólico que elas têm elas tendem a ofertar aos seus herdeiros condições de adentrarem a essa instituição social socializadora que é a escola condições de assimilar e identificar os códigos né de saber e assimilar esse saber com maior qualidade né e eles então vão se desenvolver melhor na escola do que outras camadas sociais que foram alijadas dessa possibilidade que não tem esse capital que estão desprovidas deles então podia dizer que estudantes de famílias abastadas já começam a sua trajetória escolar em vantagem em relação aos pobres aquelas camadas subalternizadas da sociedade e aí ele nos diz que quando a escola ela exige que todos que ingressam na escola tenham o mesmo patamar de desempenho de trazer já para a escola um nível de erudição sem considerar essas diferenças da origem social sem se comprometer com o acesso né a possibilidade de trazer aqueles que não tiveram acesso a essa a essa erudição vai haver ela vai se comprometer ou ela vai ser responsável por implicações severas na socialização do conhecimento e ela vai acabar reforçando desigualdades que são pré-existentes ao ingresso desses sujeitos subalternizados na escola então essas instituições socializadoras agora no nível da escola que estão no âmbito da responsabilidade do Estado né da responsabilidade da sociedade de um modo geral vão trabalhar pela não equidade pela por uma justiça que não é em favor da equidade social vão manter desigualdades então quando a escola ela exige um conhecimento cultural anterior desse estudante e ela valoriza uma cultura erudita tradicional e que é hegemônica nos valores de uma sociedade que privilegia culturas que são ligadas né às classes dominantes e nega outras formas de cultura rechaça outras formas de cultura e o diferente portanto nega a possibilidade de uma ética autoritária ela realiza aquilo que ele denominou de violência simbólica e vejam que aqui Bourdieu mesmo não fazendo isso na sua obra ele está dialogando com aquela violência que nós vimos lá em Foucault percebe e que nos interessam na ciência da informação quando nós estamos trabalhando com representação e organização da informação que negam culturas que são subalternizadas com ambientes de informação que não são espaços de sociabilidades portanto que não trabalham na abertura com essas camadas subalternizadas que permitem por exemplo espaços de produção cultural de uma cultura que não é a cultura erudita são questões que precisamos pensar na ciência da informação isso tem a ver com violência simbólica que tanto Foucault falou quanto Bourdieu falou que tem uma implicação nessa estrutura de uma sociedade hierarquizada que reforça a divisão de uma sociedade elitizada minoritária que impede a grande maioria de ter uma vida justa uma vida de uma sociedade justa igualitária então para o Bourdieu a estrutura social ela é sempre um sistema hierárquico e aí ele diz temos diversos arranjos nessa estrutura nesse sistema hierárquico que são interdependentes mas que vão estar relacionados ao poder material e ao poder simbólico e que vão determinar a posição que os sujeitos vão ocupar socialmente na sociedade e também que os seus grupos sociais aos quais eles pertencem vão ocupar nesse sistema hierarquizado da sociedade então ele afirma que o poder ele tem múltiplas fontes olha aqui em algum em alguma medida nós podemos ver que ele pensa né de um um caminho parecido com o Bourdieu quando o Bourdieu com o Bourdieu não desculpe com o Foucault quando o Foucault não consolida uma teoria de poder mas pensa no poder naquela constituição do biopoder que vai para o âmbito da subjetividade o Bourdieu quando diz há múltiplas fontes do poder que vão relacionar o poder material ele tem uma força nesse sistema hierárquico existe um poder que é simbólico que também tem uma força ele quis dizer o poder não existe um poder monolítico existem muitas fontes de poder que vão ser interdependentes nesse sistema hierarquizado que se compõe a sociedade né e que é fruto portanto dessas articulações entre esses diferentes poderes e ele elenca né os quatro poderes que é o poder financeiro o poder cultural o poder social poder simbólico né e ele diz que a distribuição desigual desses poderes entre os sujeitos acaba formando essa hierarquia consolidando essa hierarquia e reproduzindo essa hierarquia que alija uma grande parcela da sociedade do bem social por longos períodos da história e aí ele diz o poder financeiro quem tem o poder financeiro são os sujeitos que tem recursos materiais rendas posses portanto um capital econômico né o poder cultural são sujeitos que que tem conhecimento que tiveram a oportunidade de adentrar as instâncias sociais que trabalham com saberes socialmente reconhecidos portanto adquirem conquistam diplomas titulações e eles então adquirem um capital cultural e um poder cultural né o poder social sujeitos que vão por meio das relações sociais que eles vão desenvolvendo nas suas redes sociais vão conquistando ganhos prestígios influência cultural influência política que vão capitalizando esses ganhos eles vão conquistando um poder social e o poder simbólico que é uma honra um prestígio um tratamento diferenciado um status que o sujeito alcança que em certa medida guarda uma relação com aquela capitalização que ele obteve no poder social no poder cultural também tem uma relação o poder cultural o poder social com o poder simbólico embora sejam camadas de poder distintas e a ciência da informação ela toma de Bourdieu estes conceitos e essa concepção dessa formação hierarquizada da sociedade onde temos campos e o exercício desses níveis de poder e também essas relações entre o simbólico entre o cultural entre o econômico que vão determinar o jogo de poder nas esferas de construção dessas hierarquias ela empresta não é empresta ela dialoga com essas contribuições do Bourdieu nos estudos do campo da ciência da informação que vai trabalhar exatamente com a própria constituição do campo científico da ciência da informação e muitas vezes com aquela camada do campo da ciência da informação que se debruça sobre a história dos outros campos científicos como eles se conformam como eles são constituídos como é que se dá a formação e a composição desses campos e até os regimes de informação que o Froma vai inspirado no Foucault conceber como isso ocorre também porque os regimes de informação eles também vão se estabelecer nesses jogos de poder que vão ocorrer nesses campos também também a ciência da informação vai trabalhar com aquela questão dos modos de ser com modos operandi os hábitos portanto que vão acontecer nos campos e essas relações de poder da comunidade científica da CI e de outros campos tomando o Bourdieu como referência para refletir então os estudos também de microsociologia relacionados com esses processos de institucionalização da ciência costumam tomar o Bourdieu como referência as lutas simbólicas nas atividades de pesquisa as disputas portanto de prestígio nas camadas temáticas dentro das ciências e da ciência da informação o Bourdieu entra aí com muita força com uma possibilidade de referência ao teórico nas relações e também articulação entre conhecimento linguagem e representação muito naquela questão do lugar do simbólico porque o simbólico tem importância aí nessa articulação do conhecimento e linguagem e representação no âmbito da organização do conhecimento e também da representação tanto temática quanto descritiva da informação nesses processos dos estudos métricos e de avaliação da comunicação científica porque entra aquela questão tanto do hábitos quanto do conceito de campos e existe também uma questão de poder na esfera das relações científicas aí e lá nos estudos de competência crítica e informação há também embates em relação àquela dominação do simbólico quer dizer quando ele discute aquelas instâncias socializadoras dessa estrutura hierarquizada que ele situa muito bem a família e a escola aí e esses estudos que tratam do desenvolvimento da competência crítica e informação que trabalham muito com esses espaços ambientes de informação que são de sociabilidade e privilegiam muitas vezes a biblioteca escolar a biblioteca pública como espaços onde esse desenvolvimento de competência crítica é privilegiado e aí a questão da dominação do simbólico e a questão da ética informacional é muito importante o trabalho referencial teórico do Boutier contribui muito e muito aquela relação do hábitos e o capital cultural para aquela questão do redimensionamento de atividades de mediação cultural mediação da informação é muito importante também porque ele nos faz refletir sobre essas dinâmicas que nesses espaços a gente acaba reproduzindo aquilo que o poder lá naquela disciplina que o Foucault fala e naquela questão do que é forjado no plano da subjetividade acaba o melhor reproduzido esse jogo de poder aqui que reforça essas estruturas hierarquizadas que não são emancipatórias então esses estudos acabam também tendo Boutier como um referencial e nós vamos perceber que essas reflexões tanto do Foucault como de Boutier e aí não vamos desprezar outros autores que fazem parte do século XX e que compõem esse elenco grande dos pensadores críticos do século XX que pensam a sociologia a antropologia a filosofia nós temos também os nossos estudiosos que passaram a pensar a seguir nessa perspectiva crítica entre eles o Bernard Fromm que é um alemão e que reside no Canadá e a gente até já considera um cidadão canadense porque fez a sua carreira lá faz a sua carreira lá mas ele é alemão de nascimento e ele é professor associado na faculdade de informação e estudos de mídia da Universidade de Ontario no Canadá ele é doutor em filosofia e como eu disse ele aderiu ao pensamento crítico e como alguém do campo da ciência da informação ele retoma as discussões sobre o fenômeno informação e sobre o documento como um outro fenômeno importante para a ciência da informação nessa perspectiva crítica e aí levanta aspectos socioculturais históricos que são importantes para a área e relacionada aos processos institucionalizadores desses objetos caros para a ciência da informação e nisso ele revisita autores clássicos como a Suzane Brié e o Potler e aí ele dá um mergulho na concepção de documento e aí ele vai nos dizer que documento é um objeto que nasce da articulação de muitas operações que envolvem a linguagem portanto não é mera inscrição a inscrição envolve muita articulação inclusive em nível de pensamento e que envolve a articulação da linguagem para fazer expressar o pensamento e o conhecimento construído e portanto o documento pode atuar como um dispositivo lá naquela concepção de Foucault de preservação do conhecimento e disseminação do conhecimento e aí ele nos diz e pode ser um dispositivo a depender das relações de poder de estabelecimento ou consolidação do discurso dominante contribuindo para o estabelecimento do jogo de poder ou dos poderes hegemônicos se não tivermos clareza de como enquanto área devemos atuar em relação ao documento e a informação criando portanto linhas de fuga como nos diz Foucault que trabalhem o documento e a informação como também alternativas de escape desse jogo de poder mas o que eu queria destacar aqui é que ele já começa a trabalhar documento naquela condição de dispositivo que nos ajuda a preservar e a disseminar informação então o Frommel a partir daí começa a defender que informação tem um caráter público tem um caráter material e um caráter social por quê? porque ela ela está relacionada a esse contexto de geração que é exatamente aquele momento de articulação da linguagem que o pensamento faz isso quando pensamos articulamos toda a linguagem que dominamos para expressar o pensamento e elaborar uma síntese como diz o Vigotes desse pensamento e é daí que nasce o nosso conhecimento então aqui estamos já ela está na gênese a informação está nessa gênese já está sendo gerada no momento em que estamos já produzindo conhecimento depois existe o momento de produção dela quando vamos articular a linguagem para expressar esse conhecimento o documento vai acontecer aí quando vamos lá inspirado em Othlé e a própria Suzane Mirier passar essa linguagem articulada para um momento de inscrição onde produzimos a documentação para que? para preservarmos o conhecimento e termos a condição de disseminar esse conhecimento então isso essas ações todas são de caráter social são ações da ordem do social resultam do social porque fazemos tudo isso articulando porque o domínio da linguagem só é possível ou a partir das interações do social aprendemos a linguagem na dinâmica com o social só podemos gerar essa produção de conhecimento no meio com o outro como diz o Vygotsky então é social de novo nesse âmbito quando vamos articular a linguagem para inscrever isso e aí já entra aí a constituição do documento em si que é o âmbito social de novo em ação então ela resulta de ações no plano do social ela tem portanto um caráter social e um caráter material porque quando nós vamos inscrever essa linguagem que articulamos num determinado dispositivo que denominamos de documento nós estamos aí dando materialidade a ela para que para que ela alcance a publicização isto é ela ganha um caráter público ela vai para uma esfera que é do coletivo então isso evidencia a existência de práticas sociais práticas políticas porque há relações aí no social que vão estabelecer esses discursos que vão estar nessa articulação das linguagens há também articulações de ordem política e social que vão ser intervenientes nesse pensamento que vai ser gerado aí nessa síntese do conhecer e também do documentar né então e que vão gerar um produto que é um produto cultural então ela está relacionada a essas práticas que são da ordem do social da ordem do político da ordem do cultural por isso que Froman defende que a informação tem um caráter público um caráter material e um caráter social e aí ele concilia o conceito de informação a essas práticas né que vão se estabelecer por meio dessa materialização que se dá nos documentos tá e ele entende que a informação ela se configura nessa vida social e ao mesmo tempo ela também ajuda a configurar a própria vida social ele entende que ela se materializa por meio de um documento que é objeto da cultura e do social e quando ela se materializa e ela se publiciza ela ganha um público e ela pode ser retomada e ela vai influenciar aí de novo ela vai ter uma interferência vai ajudar também a configurar a vida no social e nisso ele torna claro uma posição dele que é de desvincular a materialidade de fisicalidade né ele diz que na verdade a materialidade ela está vinculada àquela articulação das linguagens para expressar externamente o saber o conhecer e não no materializar fisicamente é no âmbito do interpretar e expressar que está se dando a inscrição em si dá uma possibilidade de durabilidade na transmissão então a possibilidade dessa expressão ultrapassar a barreira do tempo e do espaço mas não é isso que é materialidade em si isso é fisicalidade a materialidade é essa articulação que permite a expressão externa do que se pensa do que se conhece né é mais uma operação simbólica né então ele diz a operação simbólica que torna possível o que a produção da informação e que vai tornar possível o uso dela através da produção do documento que o documento materializa dá fiscalidade mas nessa fisicalidade o que mais importa é essa possibilidade de acessar a expressão a materialidade está aí nessa expressão que pode ser acessada a qualquer tempo então a ideia de materialidade não consiste no registro físico em si mas no que se extrai do registro físico é esta questão que Fromman nos traz com o sentido de materialidade tá então a materialidade torna mais significativa a compreensão do caráter público e social da informação nessa perspectiva do Fromman tá e aí nessa linha que ele argumenta que os estudos na área da informação quando eles se desviam pra mergulhar na questão abstrata do conceito de informação e vão para uma perspectiva mais mentalista em torno da informação ele considera que eles acabam representando uma limitação para o avanço da ciência da informação e da própria compreensão em torno do fenômeno informacional né por quê porque ele diz que esse ponto de vista cognitivo em torno da informação não focaliza esses processos que são sociais que são políticos também da ordem da produção da informação da gênese da produção da informação da circulação da distribuição dela da mediação dela para o acesso e mais do que isso para a apropriação dela essa dinâmica das relações sociais que vão definir né esse contexto de significação e de trânsito dessa significação na sociedade se perde quando a gente migra para um ponto de vista cognitivista que aí vai para o âmbito singular do sujeito que é lá do foco da psicologia e não da ciência da informação e ele pauta muito na obra da arqueologia do saber de Foucault que discute muito o poder e a força da materialidade dos enunciados o Foucault discute isso nessa obra arqueologia do saber em torno desse poder e dessa força que a materialidade dos enunciados tem então o Foucault diz que os enunciados quando eles estão materializados quando eles são inscritos e manipulados pelas instituições eles ganham muita força muita força no processo de subjetividade dos sujeitos na formação de sentidos na formação de produção de subjetividades então o Froman em diálogo com Foucault a partir dessas abordagens de Foucault ele acaba também destacando essa força interviniente que o documento tem no social e mais do que isso dos agenciamentos em torno tanto da produção documental quanto dos agenciamentos dos ambientes informacionais e das instituições onde esses ambientes informacionais estão inseridos dos dispositivos tecnológicos que são utilizados nesses ambientes e por essas instituições para fazer com que essas inscrições ocorram e para também manipular a sobrevivência desse processo de documentação então ele vai refletindo acerca disso né e vai conferindo destaque ao documento como um elemento importante nesse processo nesse processo de circulação da informação e de mediação da informação e aí nesse sentido é que eu entendo que essa reflexão que Froma faz dialogando com Foucault e que toma de Foucault também o conceito de dispositivo eu aí acrescento nós podemos então entender documento como um dispositivo de mediação da informação né e além disso também quando o Froma discute o documento nessa perspectiva ele entende o documento como uma instância de materialidade da informação falando dessa instância de materialidade discutindo que essa é uma instância que depende de agenciamentos que são humanos e não humanos e aí quando ele fala de agenciamentos não humanos ele dialoga um pouco com o Bruno Latour né que não é um autor que está aqui em cena conosco hoje mas que porque eu estou falando do Froma eu tenho a responsabilidade de dizer que Froma também dialoga com o Latour para falar desse lugar do documento porque quem estudou Latour sabe que Latour também fala desses agenciamentos não humanos que são esses dispositivos de informação como as fontes de informação né quando Latour fala lá do laboratório onde os pesquisadores tem na sua bancada relatórios artigos de periódicos livros anotações ele tem o que ali ele tem documentos registros de informação que cumprem um papel nesses agenciamentos que vão produzir conhecimento vão ser elementos nesses agenciamentos geradores de conhecimento né então ele também se apoia Froma também se apoia nessas nesses estudos do Latour para mostrar essa importância do documento enquanto uma instância de materialidade que tem que ganha uma força de dispositivo de mediação importante no fazer informacional na formação da informação no regime de informação né então na perspectiva do Froma as instituições elas representam um elo entre a informação e a sua materialidade quando elas acabam determinando o que a concepção de documentos o processo de documentação da informação também vão conceber o que uma disciplina ele chamou assim uma disciplina social do documento o que ele quis dizer com isso quais são os documentos que ficam que são preservados ou não a tipologia documental a vida do documento né a importância desses documentos quais são os documentos que tem que são privados que tem acesso que todos podem acessar enfim toda uma complexidade que onde nós poderíamos pensando lá em Bourdieu e Froma pensar naquelas relações de poder que vão decidir essa disciplina social relacionada ao documento né ele diz então que as instituições elas são um elo entre essa informação e a sua materialidade porque elas determinam essa disciplina social ao documento que vai dar materialidade à informação e que vai permitir a existência permanência da informação na sociedade e que vão gerar o que ele chamou de efeitos da informação então Froma diz que essas instituições vão gerar efeitos de informação que precisamos prestar atenção quanto a esses efeitos porque nós somos enquanto mediadores da informação enquanto pesquisadores da informação enquanto profissionais da informação agentes que atuam nessas instituições que trabalham como elo entre a informação e a sua materialidade e que vão determinar essa disciplina social do documento que geram efeitos da informação e aí nesse ponto ele vai se pautar nessas reflexões de Foucault e vai formular o conceito de regime de informação então então Froma concebe os regimes de informação originalmente assim como uma dinâmica de agenciamentos de toda ordem então são agenciamentos que são articulados por agentes sociais e nesses agentes sociais nós temos os profissionais do nosso campo no campo da informação nossos pesquisadores que atuam nessas instituições aqueles que caminham ou estão acima dos ambientes informacionais onde os ambientes estão inseridos que tem de alguma maneira vão no âmbito da gestão interferir nesses ambientes de alguma maneira então estão ligados a esses agenciamentos de alguma maneira então esses agenciamentos são de toda ordem por isso e eles são articulados por diversos agentes sociais estamos entre esses agentes sociais e nesses agenciamentos são utilizados vários dispositivos que eu entendo que são dispositivos de mediação da informação e são dispositivos que vão assegurar o que? A produção da informação e aí vamos dizer numa instituição de pesquisa os pesquisadores como o Latour dizia lá no laboratório na pesquisa estão gerando conhecimento numa universidade estão produzindo conhecimento ou numa comunidade periférica produzindo cultura por exemplo os agentes comunitários os agentes culturais daquele ambiente estão produzindo informação ali informação cultural por exemplo então nós estamos ali com agentes utilizando dispositivos mediadores nesta etapa da produção e mediadores da informação atuando com eles há também outra ordem de dispositivos que vão trabalhar em etapas desses agenciamentos ligados ao processo de documentação que entra na etapa da inscrição desse conhecimento produzido desses objetos de cultura em instâncias que vão permitir o que? a publicização a torná-los públicos a dar esse caráter público então vamos ter dispositivos e agenciamentos aí na ordem da documentação também na ordem da organização da representação para dar visibilidade a essa produção da preservação da determinação do que vai ou não ser preservado de fazer circular na construção de dispositivos de disseminação de recuperação desses produtos culturais e informacionais e outros agentes que vão trabalhar com outros dispositivos de mediação direta da informação numa outra ponta de agenciamento que é o da apropriação da informação e da cultura pela sociedade então isso tudo conforma uma dinâmica de agenciamentos que são de toda a ordem como vocês podem ver aqui que o que o Froman chamou de regimes de informação então Froman apresentou esse conceito de regimes de informação em 1995 e quando ele apresentou esse conceito ele apresentou já numa certa modalidade de crítica aos pensadores da área como uma provocação também aos pensadores da área aos pesquisadores da área pedindo convocando a área a desenvolver estudos e também aos profissionais que atuem na área pensando na dimensão política dos estudos da informação é preciso que a área se debruce sobre a dimensão política do fenômeno informacional entendendo a informação como um fenômeno social então o Froman entende que nós deveríamos não nos aprisionarmos numa visão instrumental que se preocupa apenas com aquela questão da eficiência dos fluxos informacionais e desconsiderando ou não privilegiando aquela implicação mútua que existe das relações de ordem política e social tanto na ciência quanto na sociologia ou na tecnologia enfim as relações sociais as relações discursivas da dinâmica social é interveniente em todo o fenômeno informacional enfim nossos estudos e nossa atuação tem um papel na dinâmica social e ele nos convoca a pensar sobre isso quando ele cunha o conceito de regime de informação e quando ele toma Latour como referência e também o Foucault como referência para pensar os regimes de informação e para pensar o documento como um dispositivo ele critica muito os estudos da área que focaliza o usuário naquela perspectiva cognitivista que eu falei que ele chama de uma perspectiva mentalista porque ele considera que esses estudos eles acabam desconsiderando esses aspectos que são sociais materiais que são da ordem da organização social da organização política que falam dessa complexidade dos jogos de poder que nos fala Bourdier que nos fala Foucault que são intervenientes nesse processo do conhecer e portanto também da produção informacional e também que determinam nos regimes de informação a própria existência da informação a preservação dela a acessibilidade a ela e o próprio garantindo portanto o processo não apenas de acesso mas de apropriação à informação então como o Froman ele é um autor contemporâneo ele é vivo ainda diferentemente de Bourdier e de Foucault né eu não vou aqui me estender na literatura dele mas eu destacaria que algumas produções né que são muito citadas então ele tem uma conferência que ele fez na Associação Canadense de Ciência da Informação que fala muito daquela teoria de redes de atores de redes pautada lá em Latour né que fala dessas conexões importantes entre informação sistemas pessoas e organizações na produção do conhecimento e fazendo já aí aquela essa crítica essa perspectiva mentalista da informação que eu falei aqui pra vocês né ele tem um artigo também que fala do papel do artigo científico nesses sistemas de recuperação da informação científica tem um texto muito importante dele que fala da fenomenologia da informação na Library Trends e uma conferência que é referência que ele fez no Enansib de 2006 aqui que é intitulado o caráter social material e público da informação né então eu encerro aqui a minha fala eu espero ter contribuído de alguma forma falando sobre esses três grandes autores né quando eu falei de Froman eu não trouxe as texturas porque eu acho que a contribuição dele já é uma textura da ciência da informação que traz um autor como Foucault e no caso ele também traz o Latour né que não está na cena mas é uma textura que ele faz para tratar a questão dos regimes de informação e a questão do documento como um dispositivo e estou à disposição para a gente debater um pouquinho aqui passei um pouquinho do meu tempo né Nidia não 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 que nada eu acho que foi o tempo foi perfeito porque foram mais ou menos de 30 a 40 minutos para cada um dos pensadores então a gente ainda tem uma meia hora aí para conversar contigo para te explorar um pouquinho bom um que eu estou muito feliz que a gente está com mais de 50 pessoas se beneficiando desse momento né eu acho que a tua fala foi inspiradora para o acercamento a esses três pensadores que claro o pessoal que começa com mestrado e doutorado vai se apropriando mas aqui apesar de a gente só ter duas horas acho que você conseguiu dar uma amplitude o aprofundamento que esse pouco tempo permite mas de uma forma hiper didática claríssima e com um aspecto que eu acho muito interessante que é socialmente comprometida né essa questão eu não tive na minha formação de mestrado e doutorado que estão lá no passado o acesso a esses pensadores mas claro com o passar do tempo a gente vai conhecendo alguma coisa essa questão do Foucault do biopoder me leva a pensar que ele é um fator determinante do preconceito estrutural não? me parece que é e quando e quando o Gurdjie fala em hábitos me parece também que tem a ver com o biopoder de Foucault não é isso? eu acho que tem a ver quando o Gurdjie fala em hábitos sim é como eu disse embora ele não um não esteja citando o outro né há uma relação completa porque eles são dessa área do pensamento crítico né então é isso mesmo quer dizer na verdade o hábitos ele é resultado desse biopoder que vai transformando a nossa subjetividade né é que o Foucault ele trabalhou muito com essa questão do domínio do corpo o Foucault trabalhou muito isso né porque entendendo o corpo como uma expressão estética também então a repressão sobre o corpo também implica muito no domínio da subjetividade e o nosso tempo o tempo contemporâneo que forja o corpo quer dizer nós estamos num tempo contemporâneo onde o corpo é transformado por interesses de um de uma há um modelo de corpo há um padrão de beleza isso tudo nos é imposto então o Bourdier o Bourdier não o Foucault trabalhou muito nessas dimensões que são aprisionadoras da subjetividade mas é claro que isso acaba sendo repassado nesse âmbito que o Bourdier falou que são os modos de agir então evidentemente quando a gente olha as meninas na praia agora vou só para fazer essa associação trazendo para o plano da nossa vida que eu acho que eu consigo responder melhor a você eu me lembro quando minha filha era pequenininha e a pediatra dela chamava muita atenção ela dizia assim ela era naturalista a pediatra dela ela dizia assim eu nunca fiz isso mas ela dizia é um absurdo o que fazem com as meninas os bebês vestidos de preto as meninas vestidas de preto as meninas já estão usando sutiã elas tem um ano e elas colocam sutiã o que é isso? é o hábitos é um modo de existir que o Foucault estava falando e é claro que isso tem a ver com esse biopoder que nos falou o Foucault é uma construção de um domínio sobre o corpo que vai imprimindo uma subjetividade que está no plano da sexualidade que o Foucault trabalhou com a história da sexualidade que nos explora que nos aprisiona e que há uma relação histórica de exploração no caso do homem sobre a mulher só pegando esse exemplo sexualizando as meninas muito cedo porque os meninos não são sexualizados tão cedo como as meninas são colocando batonzinho na boca delas na pré-escola não é verdade? verdade brinquedos são batons o que é isso? a construção de um hábitos um hábitos que a gente vai reproduzindo como o Bourdieu falava no âmbito da família e a escola vai aceitando que a criança depende da escola a criança pode entrar na escola assim o que é isso se não a construção do biopoder né? mas aqui já sou eu interpretando os dois sim, diga aí não, tem várias pessoas falando que vão te perguntar e eu só queria aproveitar porque quando você falou em violência simbólica de Bourdieu eu me lembrei das pesquisas de Vinícius e ele está aí seguramente ele vai querer conversar mas eu acho que a Ivana está fazendo um levantamento das pessoas que querem se comunicar fazer algum comentário e eu acho excelente que faça eu vou sair e vão aparecendo aí por favor quem quer falar ligue também a sua isso professor Enrete a primeira pergunta é da Eva mas eu queria ver se Eva gostaria de entrar em tela e dialogar em vez de a gente ficar lendo a pergunta aqui não sei se Eva se sente à vontade de fazer a pergunta é uma boa é é melhor tem muitos elogios mas as perguntas começam a partir de Eva quer entrar quer entrar Eva por favor eu só vou sugerir que as perguntas sejam objetivas para poder Enrete ter tempo de responder para todo mundo que eu já vi que tem muita gente aqui Enquanto eu não estou vendo eu não estou vendo Eva sinalizar ali abrir o áudio só para a gente enquanto isso eu posso ir adiantando a pergunta dela depois ela pode entrar aí ela coloca assim professora como a senhora pensa por exemplo no acesso a informação de culturas indígenas e negras que tem como base de seus saberes as informações em diversas formas de inscrições como grafismo cesteiras ancestralidades etc acredita que a forma é pelo agenciamento? sim agora veja Eva esses agenciamentos eles precisam ser realizados em conjunto com pesquisadores e profissionais do nosso campo que se coloquem aí naquela perspectiva que eu venho defendendo como profissionais e pesquisadores orgânicos do campo aquela perspectiva mesmo de Gramsci de Antônio Gramsci que entende perfeitamente isso que nos fala Gurdier isso que nos fala Foucault e que se coloca dentro deste universo complexo em favor destas camadas subalternizadas da sociedade isto é a cultura destes povos indígenas estão elas estão desprezadas querem fazer morrer esta cultura então os pesquisadores e os profissionais da área precisam se articular a essas comunidades e junto com elas não para elas mas com elas gerar agenciamentos né portanto gerar regimes de informação que vão ser determinados em conjunto com elas para que essa produção cultural seja preservada seja colecionada seja conhecida e mais do que isso seja estimulada seja disseminada e nosso conhecimento pode permitir aquilo que o Froman fala de uma inscrição o Foucault também fala nós vamos realizar um agenciamento numa linha de fuga que o Foucault fala quer dizer não naquele agenciamento que ele fala que é feito pela instituição para oprimir mas agora numa linha de fuga no sentido da resistência no sentido de uma visão orgânica de garantir a preservação dessa cultura nós dominamos uma expertise que nos permite por exemplo criar agenciamentos que documentem que gerem documentos que preservem essa cultura que dêem visibilidade a ela mais do que isso também que prepare aquela comunidade para que ela passe a realizar o agenciamento que saia daquela comunidade agentes sociais que também passem a dominar essas expertise assim como nós temos visto nesse movimento indígena dos indígenas em Brasília vários indígenas que foram fazer direito que foram fazer assistência social que foram portanto se apropriar de conhecimentos especializados para representar a comunidade indígena nesse jogo de poder nos campos como diz o Burdini entende? Então eu acho que o nosso papel numa visão orgânica como defende Antônio Gramsci é fazer esse trabalho Eva junto a essas comunidades de modo que a gente possa trabalhar na preservação documental dessa cultura ajudando a preservar essa cultura isso é possível esse é um papel importante de resistência de construir linhas de fuga que Foucault fala e que eu acho que é uma linha naquela perspectiva dialética que também Bourdieu pensou que existe uma perspectiva construtivista desse processo da hierarquização social onde a gente possa interferir embora exista um processo de tentar conter a ação social há um movimento dialético onde nós podemos oferecer resistência levar o nosso conhecimento a nossa expertise para fazer com que a resistência ocorra e essa cultura não naufrage não seja perdida não seja apagada como o Foucault fala e como o Froman fala quando ele fala de regimes de informação que nesses agenciamentos instituições determinam o que fica e o que não fica na memória o que pode ser preservado e o que vai ser apagado então nós temos uma grande responsabilidade científica a KMQ profissional junto às camadas subalternizadas no nosso país e no mundo diga-se de passagem não sei se eu respondi a Eva mas enfim tem mais gente aí de pergunta no momento não mas Eva ela agradece ela disse sim que respondeu e anteriormente ela vem fazendo outros comentários aqui no chat com os colegas a ver se a senhora conseguiu olhar no bate-pate público não não estou ela falou é mas tem a voz também Ivana oi vocês querem fazer voz e Joelita querem fazer pergunta isso então vamos entrar mas só completando ali de ela coloca até ele sendo autores um autor pós-estruturalista a gente pode dizer pós-fucotiano ela coloca que também tem um olhar mais decolonial né o Fromman eu acho que é nesse sentido que ela fez o comentário todos eles são pensadores críticos é um pensamento crítico tá os três são a tendência eu quis dizer que ouvindo a professora Henriette eu quis dizer que o Foucault teve um papel muito importante né pra essa corrente crítica após-estruturalista né que veio após ele pra pensar inclusive a nossa situação né enquanto o povo brasileiro enquanto o povo latino-americano enquanto povos asiáticos povos africanos então o Foucault teve uma importância muito grande nesse sentido de produzir toda essa corrente teórica né de pensadores que pensaram em seus países em suas realidades através de Foucault e que estruturaram pós-estruturalismo o pensamento decolonial mas deixa eu fazer uma observação assim não eles não são dependentes do Foucault eles são pensadores de um tempo onde se fez esse exercício da crítica Foucault é mais um entende claro que ele é um dos maiores então nós não podemos dizer que Fromm porque Fromm trabalhou com Latour também entende o que eu quero dizer não podemos dizer que Pierre Bourdieu ele vem ele vem pela escola do Foucault não isso não e também nós temos que entender o seguinte que o Pierre Bourdieu ele vai para a questão da estrutura hierarquizada da sociedade o Foucault estava muito ocupado dessas instâncias de construção das subjetividades do plano né subjetivo da sociedade dos sujeitos como eles se constituem mas é claro que essas pontas se cruzam e ele toca ele tem uma obra muito importante porque ele vai mergulhar nesse plano da subjetividade e da singularidade que ele vai tratar de camadas que de alguma maneira conversam com as outras que estão trabalhando com aquelas estruturas hierarquizadas da sociedade então ele não trabalhou com aquela concepção de poder né fechado ele foi trabalhar nessas instâncias que são dos sujeitos então eu só estou fazendo esse corte aqui para que você não carregue assim não leve para a sua narrativa assim para o seu discurso essa perspectiva que dá uma impressão de que todos vêm a partir do Foucault não eu acho que todos eles são autores de um tempo de pensamento crítico tá que refletem a sociedade e todas as perspectivas todos os elementos vamos dizer constitutivos da dinâmica da vida em sociedade e da dinâmica da constituição dos sujeitos sociais num pensamento crítico e não em cima apenas de uma teoria explicativa da estrutura social que ou é marxista ou é liberal que a gente teve uma tendência durante um período assim então eles são um grupo de autores importantes do século XX que vão pensando essas camadas do fenômeno e claro o Foucault ele adentrou num aspecto e por isso também ele é muito trabalhado na psicanálise porque ele entrou no aspecto da subjetividade e ele marca muitas abordagens contemporâneas que falam inclusive do projeto neoliberal que é de construir de emplacar de vez novas subjetividades uma nova perspectiva de sujeito que vai abandonando todos os referenciais referenciais de coletividade referenciais do plano do coletivo a esfera do privado que vale mais então sem dúvida alguma aí você está certa ele é marcante mas não é que todos vêm depois dele ou inspirados nele só para fazer a justiça a Bourdieu e até o próprio Froma muito embora a Froma claramente declaradamente toma a Foucault como referência para pensar os regimes sem dúvida alguma Jorge já temos tem Jorge aí tem que perguntar temos três aí para fazer perguntas tá Jorge tô ouvindo não tá sem som Jorge tu estavas com som Jorge sumiu aperta ali no teu F3 dá uma olhada vê se tu não apertou sem querer pede para ele tirar o fone de ouvido talvez não sei não continua talvez talvez ele tenha que entrar sair e entrar de luz né deixa eu ver se eu ativo acho que ele tem que configurar no RNP hein como tá dizendo a Michele aqui ele tava com som ele começou com som ele apertou alguma coisa ali mas pra gente adiantar Jorge Joelita pode fazer a pergunta dele enquanto tu sai e entra novamente pode ser Jorge? ele já disse que sim Ivana vamos lá estão me ouvindo? pronto professora podemos considerar as redes sociais exemplo do Instagram como uma forma possível de capital social? ela em si não é um capital social né ela não é ela é um dispositivo elas são dispositivos por meio dos quais a gente pode o que o capital é o que o sujeito faz naquele ambiente elas são dispositivos pensando lá no conceito de Foucault de dispositivo o que ele fala? instituições ambientes né então as redes elas são ambientes agora o que as relações que ocorrem no âmbito das redes podem gerar a um grupo a um determinado grupo social ou a um determinado sujeito na perspectiva do Bourdieu ter um capital social ou simbólico né até econômico se for o dono da plataforma se for o dono da plataforma se for o dono do próprio dispositivo não sei né os caras que fazem propaganda e vendem seus produtos lá e tem essa perspectiva né mas assim a rede em si ela não é um capital ela é um ambiente ela é um dispositivo é isso porque o pessoal ganha muito dinheiro né e usa esse dispositivo pra isso Joélita entendo o seguinte o capital é o que altera a posição que um sujeito ou que um grupo social alcança na hierarquia da sociedade é isso que o Bourdieu fala um sujeito ou um campo certo um campo social ou um sujeito modifica a sua posição nessa estrutura a depender desse capital que ele alcança que ele conquista entende entendi não é o ambiente que conquista não é o ambiente é quem for o dono do ambiente ou quem transita no ambiente ou quem faz uso do ambiente ou quem se coloca no ambiente é isso quem transa quem constrói relações no ambiente então e são sempre os grupos né sociais os campos ou as pessoas os sujeitos ok obrigada a sociedade é feita disso entendeu a sociedade é feita de sujeitos ou de grupos que vão compor campos e é dentro dos campos que vai ocorrer o que as relações de poder né os jogos de poder ok vão ocorrer né os jogos de poder Jorge conseguiu voltar? acho que sim estão me ouvindo? sim ó professora não tem como ouvir falar em Bordier não sei se a expressão é essa Bordier mas é a forma que eu uso é Bordier e e os demais autores quem está dentro da pesquisa sempre vai estar ouvindo é coisas desse tipo tentando relacionar com com o que a gente vem produzindo com o que a gente vem fazendo leitura né para a nossa pesquisa a gente sempre traz a farofa a farinha para a nossa farofa né dito aqui no nordeste quem é nordestino vai entender o que eu estou falando então assim ouvindo a senhora falar sobre o Bordier eu tento relacionar os conceitos que a senhora alguns conceitos que a senhora trouxe para esse momento a questão da para o mundo acadêmico é esse universo em que a gente está inserido né e para por exemplo quando a senhora falou do conceito de campo né como um conceito eminentemente do espaço de concorrência onde onde há relações ou inter-relações mas sempre os agentes estão em busca de de alcançar um patamar maior para obter um capital simbólico que é representada por meio do prestígio aí eu fiquei pensando esses conceitos todos que a senhora trouxe como conceito de campo de capital de hábitos e eu incluir iria mais um não sei se eu na hora que o César já falou o conceito de estratégia que também é um conceito trabalhado por Bordier que foge do conceito dicionarista de estratégia né conceito que a gente está aí no dicionário que é um conceito corrente que é o conceito mais sociológico conceito que Bordier traz como conceito de todos eles que cabem nesse universo que a gente está inserindo e que a gente está exatamente fazendo tornando ele vivo né que é essa dinâmica do espaço acadêmico em que este momento por exemplo a senhora como palestrante neste momento a senhora está exercendo o seu poder adquirido né que é o capital existe o capital herdado e o capital adquirido né nesse caso é o capital adquirido para a senhora o capital simbólico mas que foi conquistado por meio do capital científico né cultural né ou seja a somatória de todos os demais capital a partir do momento que a senhora dentre outros pesquisadores renomados é convidada para dar uma palestra sobre determinado assunto significa que a senhora detém ou adquiriu prestígio nesse meio acadêmico eu estou tentando porque eu não tenho uma pergunta formulada eu estou tentando refletir sobre tudo que a senhora falou né então assim de outro modo como o Bordir fala em algum momento ele fala que o hábito ele conforma-se como conceito muito amplo né então para compreender o conceito de hábito é necessário também você compreender o conceito de prática né na teoria de prática que ele trabalha em um dos livros dele e conhecer também o conceito de capital os diversos capitais como ele se relaciona conceito de campo né porque você tem o campo onde tem que é o que está inserido em um macrocosmo né que é a sociedade como um todo que tem seus que tem seus a sua independência suas leis próprias mas também depende de de outras de outras estruturas para funcionar coordenadamente as interdependências né que ele fala isso professora é enfim aí eu buscando aqui um texto que que está por aqui eu fui buscar claro o conceito de hábito científico de Bordir que ele trabalha no livro de um poder simbólico né aí eu acho que cabe bem dentro dessa essa fala que eu tentei iniciar não sei se está clara que ele fala aí vem Bordir entre aspas né aspas o hábito científico é uma regra feita homem ou melhor um modo desoperante científico que funciona em estado prático segundo as normas da ciência sem ter estas sem ter essas normas na sua origem esta espécie de sentido do jogo científico que faz com que se faça o que é preciso fazer no momento próprio sem ter havido necessidade de tematizar o que havia que fazer e menos ainda a regra que permite gerar a conduta adequada é em minha visão esse conceito trazido por Bordir ele ele cai exatamente nesse universo né e tem relação também com o conceito que eu posso dizer assim o conceito guarda-choa dele o conceito de campo que é a partir do conceito de campo que Bordir ele ele começa a desenvolver outros conceitos ou melhor de outra forma Jorge é porque nessa interdependência claro esses conceitos eles são basilares e aí eles vão ganhando dentro dessa interrelação corpo né então é claro que o hábitos dentro de um determinado campo ele ganha uma determinada dimensão mas sempre dentro desse campo ele ele tem ela dimensão própria daquele campo mas que guarda uma relação com hábitos que é geral também da sociedade e que replica uma visão hierarquizada da sociedade é assim que é também no mundo acadêmico e no mundo científico então a visão por exemplo do racismo estrutural também embora tenha um ethos da ciência um modus operandi portanto um hábitos científico que se compra quando o sujeito chega naquela prática ele vai ter resquícios ali não dele mas de reação dentro do campo que já é uma questão de outra ordem que vai se reproduzir em função do hábitos que é disseminado em relação às pessoas que são de outra origem que tem a ver com o capital cultural com o capital social são outras tramas dessa dinâmica do social que aí ele fala que é dialético são elementos que é nesse jogo dialético que a coisa vai acontecer entendeu em verdade eu acho assim que a gente eu sei que você deve estar pensando em tudo isso ponta do seu estudo então o que eu sugiro para que vocês não se percam pensem no conceito na sua origem no seu âmbito mais genérico e quando vocês trazem e se ele tem por exemplo textos que foquem o aspecto específico que você está investigando acolha e abrace porque aí ele já vai estar falando diretamente para você sobre isso mas quando você tratar de um campo você vai olhar dentro desse campo porque ele também fala isso que esse campo se divide em grupos e subgrupos quer dizer então eu tenho aqueles grupos que estão no domínio que são dominantes e dominados dentro do campo há jogos dentro do campo que disputam poder no interior do campo então essas relações complexas elas vão se dar aí dentro do campo também se a gente claro eu estou falando de um doutorando e mestrando não vai se dar conta num estudo de mestrado e doutorado de ver toda essa complexidade porque Boudier mesmo para falar sobre isso levou anos estudando isso do ponto de vista começou lá na Gélia depois começou a ver outras questões e foi dissecando para chegar nos conceitos entende então assim é melhor escolher um tópico ou escolher alguns agentes nas relações de domínio nas interações dentro do campo acadêmico que aspectos que âmbitos estão sendo objetos de disputa que partes do etos você está olhando que estaria relacionado ao hábitos acadêmicos então assim faz um recorte para não se perder porque senão a tendência é se perder e você ir para uma abordagem sociológica que talvez aí não dê tempo de fechar num doutorado mesmo que depois você como doutor já vá se expandir e aí pegue todo o leque isso é só uma sugestão porque é óbvio que é um universo complexo e é verdade o que você falou cada campo tem uma diversidade nós podemos pegar esses conceitos chave dele e ir desmembrando em cada campo porque ele fala isso mas você pode trabalhar na estrutura macro e pegar alguns elementos e escolher alguns categorizar escolher algumas categorias analíticas aí e que aí eu acho que você consegue fechar a sua linha de raciocínio senão você tende a se se perder nessa complexidade entendeu na minha visão não é não sei se também eu respondo é isso mesmo tem Alzira também Henriette tem Chico também Chico já tinha pedido ah desculpa eu não tinha visto quem pediu primeiro a Ivana eu tô dizendo eu acho que Chico foi antes de mim mas se quiser me dar o lugar eu vou gostar professora claro por favor não veja bem porque por coincidência eu tinha feito aqui uma pergunta pra professora Henriette mas antes deixa eu falar um pouquinho gente eu tô comungando perfeitamente com esse chat eu não aguento eu não posso nem falar mais porque são tantas palavras tantos elogios você merece realmente todo respeito e toda admiração mas eu vou ler pra você aqui uma coisa que eu achei interessantíssima que eu acho que representa tudo que todo mundo pensa olha pra aqui deixa eu procurar aqui pra te mostrar é rápido estava aqui e sumiu na hora que a gente quer desaparece mas foi uma das uma das pessoas presentes que disse uma coisa que eu achei interessantíssima não eu não consigo ler sabe eu não vou aqui deixa eu ver aqui olha pra isso Henriette eu vou dividir com você a menina se chama ou a menina ou a senhora seja lá o que for mas tem um pensamento jovem ela diz o seguinte que maravilha passamos a vida inteira tentando entender esses teóricos sem sucesso e a professora Henriette da maneira tão clara e didática nos faz começar a pensar que somos capazes de ir além excelente como sempre eu achei o máximo então é assim que não é legal demais muito eu acho que você atingiu todos os objetivos está todo mundo super satisfeito o GEIN foi parabenizado a professora a Nidia não se fala mas eu tinha feito uma elaborei só uma simples pergunta antes de você fazer a sua pergunta eu quero agradecer a essa essa fala né quero dizer que é um pra mim é um presente esse retorno queria poder ler tudo o que as pessoas estão dizendo aqui porque isso é que faz a gente não existe nenhum salário não existe nenhum capital econômico que seja melhor maior do que esse capital aqui porque é ele que dá sentido a nossa vida a nossa existência e eu fico muito feliz de saber que de alguma maneira eu pude nessa uma hora e meia fazer alguma tradução desses três grandes pensadores né porque eu não eu não sou eu conheço pessoas que conhecem e dominam muito mais do que eu os três mas assim do que eu já estudei do que eu li eu vim aqui aberta pra compartilhar com vocês e fico feliz que eu tenha dito a vocês assim vocês podem conhecer Foucault podem conhecer Bourdieu podem conhecer Froman e falar sobre eles né e vou ficar ainda mais feliz mais adiante nas salas de aula de vocês vocês fizerem o mesmo né que os que vierem depois de vocês puderem conhecer os três da mesma maneira muito obrigada pela fala da colega que colocou aí só rapidinho professor mas eu não falei ainda professora eu sei só rapidinho é Maria de Fátima Santos de Lima que fez o comentário e se a senhora professora Inhete olhar no canto da sua tela está escrito assim bate papo público se a senhora ficar ali a senhora consegue ver todos os bate papo não eu estou vendo é que eu não consigo nem deixar atenção nesse devido momento às vezes fica difícil você não se concentra muito bem eu tenho esse defesa de fabricação olha quando eu estou em palestra presencial eu não consigo nem levantar e sair acho falta de educação eu fico presa lá em quem está falando imagina que se eu olhar para o lado é como se eu não tivesse prestando atenção em quem está falando comigo aqui eu concordo plenamente eu fico feliz eu estou lendo a Westline aqui que foi minha aluna estou feliz também ela está dizendo aqui super aula essa entendo que quando o Bourdieu diz que quando repetimos o coro do não há alternativa somos cúmplices e culpados de imoralidade gosto dessa provocação que ele faz para nos tirar do conforto penso portanto que a calça do atos não significa nenhum tipo de comodismo que isso maravilha é isso aí emociona emociona né professora não veja bem duas coisas só duas pontuações e uma pequena pergunta que eu ia engraçado eu ia pegar o gancho dessa discussão com o Jorge sabe mas uma coisa interessantíssima você trazer três pessoas que pensam pensam igual e pensam diferente que na realidade é o conflito que o homem contemporâneo vive é das escolhas você vê que tem pessoas como você explicou tão bem que não existe uma grande narrativa essas grandes narrativas e únicas elas realmente se calaram quebraram e que existem várias narrativas para que a gente possa transitar por elas eu acho isso de uma forma que a gente já se apercebe mas é muito bom que prolifere esse pensamento entendeu principalmente na academia com as pessoas que estão entrando na academia e tudo é uma coisa que eu acho interessante inclusive Azira em cima dessa sua fala é importante dizer que o próprio Bourdier ele era aberto para isso o Bourdier foi um intelectual que inclusive se sentia liberto para ler inclusive pensadores que as pessoas às vezes rejeitavam porque eram eram de escolas diferentes Bourdier dizia que o intelectual tem que ser livre ele tem que ser livre para transitar sobre todos os pensares e ele transitava quer dizer assim então a gente não tem que ter essa camisa de forças agora eles não existe um pensamento único porque o mundo é complexo os fenômenos são complexos e cada um deles aborda com maior profundidade camadas desses fenômenos os fenômenos se conversam então há pontos de interseção cabe a gente encontrar os fenômenos é isso olha que possibilidade de escolha que nós vivemos a possibilidade de escolha e eu só em relação a essas questões duas que eu levantei como você utiliza o termo você usa subjetividades no plural isso quer dizer isso consuma efetivamente essa noção entendeu assim eclética macro tá entendendo do pensamento mas eu tinha feito uma eu elaborei uma perguntinha que vai ser exatamente continuando a discussão que você já explicou a Jorge eu tinha colocado assim Bourdieu disse que para que um campo funcione é preciso que haja objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo então eu te pergunto como é que isso funciona no campo científico e especificidade no campo da ciência na informação o jogo existe não porque assim você coloca o jogo é porque isso é da natureza da sociedade humana a sociedade humana vive né quando a gente olha lá a abordagem do Foucault o que a gente vê nós nos estruturamos nas relações sociais e as relações sociais conformam essas relações de poder então nós nos fazemos nós existimos a partir dessas relações entre poder e esse saber que até o saber que implica em saber quem somos nesse contexto né é nessa lida aí que a gente vai fazendo a sociedade existir e a gente está inserido em partes desse desse jogo porque nascemos situados em algum lugar em alguma situação em algum contexto social econômico né numa determinada cidade numa determinada família quer dizer então a gente já recebe uma herança né uma herança que é econômica uma herança que é também política uma herança que também é cultural a partir daí quer dizer aí vamos pegar lá em Bourdieu que as instituições socializadoras a primeira é a família quer dizer ela vai nos inserir nesse lugar aí desse campo e a partir daí nós vamos entrar em outros campos vamos ser introduzidos em outros campos quando a gente chega no mundo acadêmico né vamos passar pela escola até chegar no mundo acadêmico que a gente escolhe estar de acordo com as nossas afinidades esse mundo acadêmico mundo científico ele não é diferente do ponto de vista do jogo do poder que é feito em outras instâncias agora ele tem um hábitos ele tem como o Jorge fez a expressão entre o hábitos e o etos da ciência né ele tem uma maneira de ser se a gente for discutir isso do ponto de vista da ciência existe uma ética que deve nortear esse hábitos agora a depender da herança vamos dizer assim a família acadêmica que te concebeu talvez tenha uma distorção nesse hábitos aí em relação ao etos da tua ciência e isso pode te dar uma desvantagem em relação ao jogo de poder no âmbito da sua ciência porque na família portanto no campo no campo da ciência da informação existem outros campos vamos dizer assim quais são os outros campos nossas escolas né nossas universidades os países onde ela é feita os programas onde ela é feita e vai depender do hábitos de cada lugar desse esse hábitos pode imprimir elementos nessas relações de poder que vão fazer danças nessa questão do jogo político que vai acontecer aí vai trazer ou vantagens ou desvantagens no capital cultural político né social que aquele campo ali particular dentro do campo geral da sua ciência terá e isso de uma certa forma vai repercutir no campo como um todo digamos se esse hábito foge um pouco do etos de uma ciência porque uma ciência específica não pode fugir do etos da ciência como um todo né do etos acadêmico como um todo se fugir ela está violando isso se ela estiver violando ela enfraquece o campo como um todo e se isso se dissemina em outro subcampo o campo vai deteriorando o campo então aí vai deteriorando o poder que aquele campo tem nas relações de poder na sociedade e isso vai fazer o que o Pierre Boudier fala o enfraquecimento do grupo que você pertence do campo que você pertence na hierarquia social aí a gente vai ver todas essas disputas das áreas científicas que a gente conhece de maior tradição de menor tradição e dentro do campo da ciência da informação nós vamos ver isso também nós vamos ver as escolas que tem nota 6 as escolas que alcançam maior envergadura maior estruturação e portanto correspondem o que? ao hábitos estabelecido como hábitos mais adequados entendeu o que eu quero dizer? bastante vai formando um capital vai formando um capital um capital importante para aquele para aquele campo tanto para o campo ali aquele subgrupo ali daquele lugar quanto para o campo científico como um todo eu me lembro agora só para dar um exemplo para você que eu estava na avaliação da CAPES a última avaliação que foi trienal que eu fiz parte do comitê que avaliou os programas e na última reunião que bate o martelo nas notas que aí junta todo mundo da ciência da informação e da comunicação quando se teve a ascensão para a nota 6 da UNESP e da UFMG depois a UFMG perdeu essa nota 6 por quê? por quê? porque nessa disputa intestina resolveu dividir perdeu a nota tinha alcançado a nota 6 veja perdeu um capital importantíssimo um capital simbólico simbólico e social do programa no âmbito da saibam vocês que naquele triênio naquele triênio que a gente avaliou foram os únicos programas que alcançaram nota 6 os dois da ciência da informação sabem o que isso significa para a consolidação nacional da ciência da informação em termos dessas disputas do campo da ciência da informação pautada aí nas teorias do Bourdieu muito é um capital social e simbólico significativo para a consolidação da ciência da informação e passado aí um mês ou dois a gente teve a triste notícia dessa divisão aí perdemos perdemos o segundo programa com a nota 6 porque algum hábitos ali algum subcampo ali viveu alguma coisa ali de disputa interna de poder fez isso acontecer não vou entrar nessa discussão que nem conheço o suficiente mas é só para dar um exemplo dirigindo para a sua pergunta tentando responder a sua pergunta à luz do que Bourdieu fala porque isso se dá em todos os planos da vida sabe Alzira em todos os planos da vida como eles falam e a gente replica quando a gente não faz a resposta eu gostei demais das respostas eu acho que a gente não só eu mas eu acho que todos nós precisávamos ouvir isso é muito importante para a gente ficar atento a isso não é só a questão teórica vindo o pensamento de Bourdieu mas é na prática o que a gente vive muito obrigada Henriette por esse alerta muito obrigada eu queria saber se tem mais alguém que gostaria de conversar com a Henriette é que tem o Chico não é Chico tem o Chico depois vamos ver se tem mais alguém que gostaria de conversar ou comentar alguma coisa professor Henriette sua aula é sempre a garantia de uma boa discussão ah que bom é discussão garantida tá e eu adorava suas aulas e continuo adorando gostando muito mas sempre fazendo uma provocação aqui ou ali não posso perder também a minha agora o que eu achei primeiro ponto a escolha da tessitura você como gostava de ir já te vi alguns concertos aí no Castro Alves né e música a tessitura o que que é né são notas que aparecem mais no determinado da composição elas compõem uma média de representação daquela composição eu posso dizer então que talvez é o Boudier os três autores que você traz mesmo eles não estando escritos na literatura da CI eles estão na média da discussão que a gente tem trazendo esse processo né sim então eles são referidos né isso eu acho que exceto o Froman porque Froman é da literatura da ciência não sim mas não importa as notas são de uma música as notas são de uma música o Boudier o Boudier o Boudier estão nessa tessitura com certeza estão tanto que existem até coletâneas por exemplo em 2019 eu prefaciei uma coletânea sobre Boudier na ciência da informação todos os textos são discussões de pesquisas na ciência da informação que tem Boudier como referencial então é isso mesmo então no caso estão presentes como referencial da área lembrando aqui um pouco das discussões anteriores aí né eu acho que o Boudier ele traz três pontos básicos né que a ciência da informação precisa no mínimo pensar a respeito né a gente está na discussão sobre conhecimento sobre saber sobre né ele quando quando ele fala dessa dominação simbólica né a gente pergunta né a ciência da informação pode ser uma desveladora desse processo de dominação sobre esse discurso que se tem na discussão da própria informação na comunicação né ele quando fala também sobre essa legitimação do conhecimento né a epistemologia né que epistemologia é essa que pode legitimar o conhecimento né se a gente tem essa incompletude epistemológica uma defesa que eu faço né e a provocação que eu faria nessa discussão toda sobre o campo que ele traz que a gente pode trazer para para ser aí se ele nos abriria um caminho eu sei que você não às vezes você não gosta muito dessa dessa expressão para uma discussão de uma realidade transsubjetiva entendeu a partir desses três parâmetros do próprio Boudi né isso seria um comentário é e também agora só de sobre a questão da cognição que você fez a observação eu concordo que a cognição por si em si ela não vai revelar ela não vai responder mas ela é capaz de mostrar coisas que tanto você falou da dualidade do racionalismo do funcional ela às vezes nos mostra coisinhas que tanto o discurso racionalista quanto funcional eles não conseguem capturar entendeu por isso que eu acho que os autores eles navegam um pouco nesse nesse processo da gente não desprezar o aspecto cognitivo porque ela pega coisas que você falou a palavra certa no processo da própria psicologia ela está ali ela pode estar nesse nesse legal e o próprio finalmente assim fechando com froma a maior crítica que eu acho que ele fez se eu não estou enganado nas nossas discussões que ele cita realmente o Latour sobre a questão do conhecimento científico do domínio do conhecimento que é uma forma de remeter ao próprio Bourdieu também era ele fazia uma crítica mais ao processo reducionista da política de informação que se discutia dentro da CI eu acho que o ponto chave que ele transcende quando ele fala em regime é quando ele faz uma crítica ao nosso lugar desse reducionismo político quando se discute política de informação eu acho que quando ele leva claro eu acho agora uma brincadeira é isso que ele discute aí não não estou lembrando aqui eu fui anotando nas lembranças foi uma discussão calorosa sobre o fono a gente discutindo física quântica e tudo mais física mecânica foi muito divertido foi muito bom mas é isso na provocação que o próprio Bourdieu faz a CI sobre a questão do campo se ele realmente nos convida a uma discussão dessa dessa realidade transubjetiva entendeu é basicamente olha só eu não sei se porque você falou várias coisas se eu deixar de tocar em alguma coisa se você me lembra eu reparo eu falo sim mas vou tentar responder aos pontos que você levantou começando por essa questão da do do trans veja bem o que eu acho aí é que nós nós não somos trans nós precisamos compreender o fenômeno informação nessa perspectiva social como um fenômeno social e é lá no trabalho nos agenciamentos que nós podemos realizar com esse fenômeno e com a sociedade que o trabalho e a repercussão dele no social é que pode ser diverso então é no processo de apropriação que a diversidade vai se dar e é no espaço de diálogo em torno desse objeto é que a diversidade vai se dar isso não significa dizer que o campo é trans não é transdisciplinar nem é interdisciplinar pensa em ser mas não é tem um projeto para ser mas não é se você for por escopo epistemológico não existe existe um diálogo existe um fenômeno complexo por meio do qual nós procuramos afrontar diálogo interdisciplinar com outras áreas com outros campos mas esses outros campos não vem construir um conhecimento em torno do nosso objeto conosco nós estamos construindo então essa é uma outra discussão que eu acho que nem o Froman fala sobre isso ele não está se ocupando disso ele está se ocupando dessa questão que você está falando aí desses agenciamentos complexos que vão determinar todo um trabalho que está no âmbito das políticas mas também está no âmbito das práticas também fala das práticas que é uma concepção de informação que você tem e também uma concepção de documento que vai mostrar uma complexidade dessas próprias práticas que são sociais e que envolve portanto essa diversidade do social e que estão inseridas nessa dinâmica do social e aí entra a questão da visão mentalista que não quer dizer e aí muitas pesquisas da nossa área quando olham para essa perspectiva por exemplo eu quando trabalho com mediação e quando eu trabalho com as dimensões da mediação inevitavelmente eu vou trabalhar com alguns operadores que são ligados a esse campo aí que são campos subjetivos que tem um vínculo com os aspectos da cognição mas eu não me ocupo porque minha ciência se ocupa desse processo cognitivo eles são apenas sinalizadores de aspectos que eu tenho que considerar no processo mediador para que a apropriação ocorra então o meu objeto são práticas meu trabalho são de práticas sociais é isso que Froma está falando nós estamos trabalhando nas interações sociais é um fenômeno que ocorre é gerado e ele ocorre nesses agenciamentos que são de interação social e os nossos dispositivos também são gerados nessa interação social então não está veja a singularidade de alguém em se apropriar em construir conhecimento a maneira como o sujeito constrói o conhecimento não é objeto de estudo da ciência da informação agora nós estamos a serviço disso nós estamos a serviço do processo de apropriação bom mas isso é outra história então aí ele diz nós vamos nos ocupar do que das práticas que são realizadas e que favorecem isso quando Froma critica essa visão mentalista é porque quando alguns estudos ficam nesses aspectos cognitivos acabam perdendo do fenômeno informação em si e do dispositivo documento que é caro para o campo por quê porque ele é um dispositivo criado nessas práticas para fazer a informação trazer essa materialidade que é da articulação a articulação das linguagens que expressam o pensamento que permite o trânsito da informação permitem que ela transite e inclusive vai permitir ou que permaneça ou que ela seja apagada a depender das políticas aí entra a questão das políticas que os regimes também vão determinar e nós temos que nos ocupar disso atenção para esses aspectos que são da ordem do político que os agenciamentos vão ser definidores mas os regimes não estão apenas vinculados aos aspectos políticos porque muitas vezes nos agenciamentos da ordem do prático se encontra lá na perspectiva de Foucault linhas de fuga e aí como eu trabalho com a mediação da informação eu tenho que falar isso há linhas de fuga que nós precisamos trabalhar você entendeu Chico? Então a questão que Froma chama atenção é que quando a gente se concentra e olha para o usuário apenas olha o usuário aprendeu ou não aprendeu olha e nós não somos essa nossa área não está focada nisso isso é importante claro que é mas isso não é objeto da nossa área nossa área está trabalhando com esses agenciamentos com esses objetos que vão nos ajudar a fazer com que a informação circule com que essa expressão do pensamento que é a informação essa expressão do conhecimento que é a informação possa circular e vamos cuidar das políticas que vão poder garantir que ela seja preservada e acessada que vão oferecer resistência que vão jogar expertise para recuperar para organizar e todo o resto que são as camadas da área que trabalham com isso e é claro nessa fronteira existe um diálogo interdisciplinar aí sim com o campo das tecnologias que vão nos ajudar essas camadas que vão permitir essa memória os repositórios usar as expertise todas da área da tecnologia que vai permitir o trânsito rápido do ligeiro desse fenômeno desse objeto informação enfim isso sim mas a gente se perde também aí sabia a gente também se perde aí porque porque não estamos nesse foco muitas vezes o foco não é exatamente esse isso aí é lá das ciências como é que fala das ciências que são das tecnologias mesmo as engenharias nós vamos dialogar com eles mas nós vamos dialogar com eles falando do que entendemos desse fenômeno que está muito mais nesse plano da articulação das linguagens e da representação está muito mais nesse plano que tem muito a ver com o foco agora que é essa subjetividade que diz o que representa ou não representa o plano cultural o campo cultural que aí a gente vem para Bourdier de novo que é essa questão do simbólico o que de fato corresponde a representação cultural de uma sociedade é disso que nos ocupamos aqui sim aqui sim a gente entra com força para tratar e aí nós vamos dialogar com esses pensadores esses filósofos esses sociólogos que mergulharam nesses aspectos que são da linguística que são da comunicação e sim com eles eu acho que estreita um diálogo interdisciplinar profundo e aspectos que são sociológicos também políticos também quando eu falei trouxe aí o o o Gramsci para minha resposta a Eva por exemplo também trouxe lá um pensador que vem lá da política que é um educador também que vem de outro campo mas que mostra o que qual é o nosso lugar agora quando a gente está falando desses agenciamentos de um fenômeno desse que tem a ver com a constituição dos sujeitos que tanto se eu falar do Foucault quanto se eu falar de Froma vou encontrar e vou identificar o locus da informação e o locus do documento nessa dinâmica complexa que tanto o Foucault quanto o Boudier falam a estrutura social e a subjetividade e aí a gente tem um lugar o lugar que a ciência da informação tem uma propriedade para tratar enfim Chico não sei se como é que se diz bati na bola no mesmo bateu mas você me perdoa mas eu vou continuar pesquisando estudando isso vou continuar provocando porque eu já estou velho eu já estou velho eu não posso perder mais tempo Chico vamos abrir espaço então para o Vinícius que é o próximo e depois Kalinka Vinícius muito bom te ver aqui é um prazer meu muito obrigado pelo convite também eu vi a divulgação da fala da professora e perguntei para a Nidia Nidia onde é que está o link todo eu gostaria de vê-la falando é sempre bom já tinha inserido os destinatários viu então eu gostei muito assim eu concordo absolutamente com a professora Henriette eu gostei muito de ver como ela faz o diálogo e como o diálogo digamos assim a gente consegue pelo menos eu consigo enxergar na pesquisa dela que ela pesquisa sobre mediação e como esses três autores que ela trouxe aqui para a gente comentou também enriquece a pesquisa dela como ela consegue retirar de cada um os elementos que vão estar diretamente associados a essa materialidade que ele estuda na nossa área que é a mediação né então é tipo o hábitos né o Boudier sempre chama atenção do hábitos o hábitos é incorporado sempre ele fala isso né que é uma materialidade é o capital incorporado justamente e do mesmo modo o Foucault o que fala a materialidade é a materialidade dos discursos né lá em a ordem do discurso o cursinho que ele dá fala né da palestra que ele dá um livro fino mas muito denso né e como o Henriette aí vem o Froman falar da materialidade da informação a partir de uma perspectiva do documento né e como esse documento carrega essa força do sentido né que o Boudier fala essa materialidade está associada ao hábitos e eu acho assim muito legal e por isso que sempre que você fala eu discuto por conta assim da minha perspectiva de pesquisa né eu pesquiso mais as questões da filosofia do pensamento ameríndio desde o meu pós-doc tudo e quando você fala assim de apropriação né a apropriação por vezes o pensamento funcionalista utilizava esse termo para uma perspectiva da assimilação né como você fosse assimilar outras culturas a partir da perspectiva da sua cultura né e desse modo havia ou haviam os apagamentos né das outras culturas a partir de uma apropriação assimiladora e como você fala me parece muito um movimento que os indígenas falam a partir da antropofagia né que é uma incorporação mas de diferenciação né como você falou aí apropriação no sentido de criar diversidade e eu gostei muito da fala por conta desse sentido da apropriação né que não é um sentido digamos assim clássico mas é um sentido focado no mundo social e nessas dinâmicas né o que você chamou aí de agenciamento que também é um conceito muito bom que eu gosto do Deleu especialmente que ele fala muito né e é isso eu concordo absolutamente gostei muito de ouvi-la e essas relações né e assim a gente fica olhando daqui para ver como a gente faz do lado de cá também né com os mestres fico feliz Vinícius de te ouvir que bom vamos fazendo coisas juntos isso é bom né e queria dizer só acrescentar na sua fala que a apropriação é um plano de trânsito do do pensar no coletivo para o singular né aí já entramos no plano já de redimensionamento interior que o sujeito faz e aí cabe isso que você falou há aspectos do coletivo que eu carrego mas não é uma assimilação é um processo em que eu me aproprio portanto eu redimensiono toda uma carga né de conhecimentos de cultura de percepção de mundo há um processo de redimensionamento do meu eu né diante de mim mesma diante do mundo e isso tem uma uma apropriação está ligada a um processo de emancipação do sujeito ele não portanto não é uma visão funcionalista utilitarista e de assimilação é muito maior é mais rico né e aí sim aí é que entra aquela questão da diversidade né e é por essa via também do pensamento crítico né que até o Oswald de Andrade quando foi falar fez várias teses a respeito né o manifesto tudo que ele passa a falar a partir de um pensamento crítico ele associa com a questão da antropofagia né que é uma assimilação mas no sentido de diferenciar-se ou seja o indígena enxergava a antropofagia a partir de uma perspectiva de acréscimo de vida né você vai pegar aquela vitalidade para acrescentar a sua sempre sob um ponto de vista da diferenciação né da diferença eu acho muito e é isso que é revolucionário né porque isso é um sentido de reexistir é sempre um trabalho de reexistir muito obrigado bom ver vocês dois pesquisadores de ponta dialogando maravilha muito obrigada a você deixa eu só apelhar a luz aqui deixa eu fazer eu estou me escutando porque eu estava muito escuro agora a Kalinka e eu acho que pela hora a gente podia encerrar se não tiver ninguém mais para se manifestar e Henriette o que você acha depois de Kalinka a gente poderia encerrar você faz depois de Kalinka a gente faz a sua fala de encerramento aí tá bom vamos Kalinka Kalinka estão me escutando sim a professora obrigada pelo espaço aqui nesse último momento para falar porque a gente vai escutando a professora Henriette falando e começa vir um tanto de coisa não tem como a gente não querer perguntar né e aí eu fiquei quando você vai falando sobre esse aspecto cognitivo que não é do nosso campo e aí eu me lembrei dos estudos sobre a desinformação né acho que a gente até lê um texto na disciplina de terminologia e uma das questões que eles abordam né nesse processo de desinformação de fake news é justamente essa essa relação cognitiva que se dá entre a pessoa que produz essa informação essa desinformação e aquele que recebe eu sei que me parece que a ciência da informação não adentra muito nesse aspecto né mas é um ponto que é destacado para perceber o que é desinformação e o que é fake news mas a minha pergunta que tem muito a ver também com a minha pesquisa que eu estou muito provocada pelo que você falou e trouxe o Fram eu acho que eu vou ter que ir até ele para ele me responder as questões né e eu fico pensando muito na questão do produtor da informação porque como aqui muita gente sabe eu pesquiso sobre cinema né e tenho debruçado sobre cinema de arquivo que utiliza essas imagens dentro dessa narrativa fílmica né e eu vejo que há uma abordagem muito grande no cinema eu entendo que ele é um dispositivo mediador né principalmente a partir da sua fala eu entendo que ele é um dispositivo mediador vejo muita leitura dizendo que esse cinema por exemplo esse cinema de arquivo é uma transmissão de memória né e não vejo ele como um elemento de representação eu vejo ele como eu leio ele como um dispositivo de representação muito no campo da comunicação e nunca vejo no campo da ciência da informação o cinema como fonte de informação o cinema como um dispositivo mediador mas não um dispositivo de representação e é nesse aspecto que eu gostaria e que eu acho que é possível de fazer uma abordagem e aí eu já trago também o Lancaster recentemente eu li o Lancaster ele falando sobre os filmes de ficção e não ficção né o filme de ficção ele não tem o objetivo de transmitir a informação ele tem o objetivo de entreter por um outro lado os documentários tem uma um objetivo maior de transmitir a informação ele usa essa expressão de transmissão da informação pode ser que um filme de ficção ele transmita a informação mas não é o objetivo dele no caso de um documentário ele tem esse objetivo e aí eu queria que você comentasse sobre isso assim se esse se essa essa se a gente pensar a informação numa perspectiva a partir do produtor dessa informação se eu estaria entrando nesse campo do cognitivo ou não acho que é essa pergunta obrigada professora saudade obrigada professora Nidia ó vamos começar pelo mais primeiro é você não vai entrar nessa questão o cognitivo é importante para nós mas nós nós não nos ocupamos dele porque nossa ciência não se ocupa desses aspectos isso é uma questão entretanto o processo de cognição ele é constante em nossas vidas o ato de conhecer é um ato humano nós vamos sempre buscar conhecer é um ato nosso aliás eu acho que é dos seres viventes sendo humano ou não a gente vai sempre explorar aquilo que a gente experimenta eu quero dizer que quem assiste a um filme vai ter um processo cognitivo sem dúvida alguma mas você não vai se ocupar desse processo porque ele não é um objeto da sua ciência entretanto há elementos da sua ciência que vão acionar esse processo vão contribuir com ele isso já é uma outra questão vai depender do recorte da pesquisa como você está falando em representação quero dizer que o o filme aí é uma representação de primeiro nível que eu quero dizer é do ponto de vista da representação da realidade se ele é um documentário ou é a representação de uma perspectiva de um fato de uma história é uma narrativa eu não sei é algo que que quem criou a história quer expressar portanto é uma representação de uma experiência talvez de um sentir o mundo de pensar o mundo mas é o primeiro plano da representação que qualquer pessoa cria gera então você pode dizer assim não é o plano da representação da qual trata do qual trata a ciência da informação porque nós trabalhamos com o segundo nível da representação quando a gente vai representar os objetos que guardam a informação e aí eu vou ter uma discordância com relação ao filme porque eu entendo que o filme seja ele de ficção seja ele um documentário ele tem informação porque mesmo quando é uma narrativa mesmo quando é uma história de ficção há informações ali primeiro relacionadas ao contexto histórico daquela narrativa aquela história tem elementos da realidade que estão ali tem elementos da percepção de mundo de quem criou a história tem sentires que estão traduzidos naquilo ali tem carga informacional sem dúvida alguma que tem uma coisa é eu tratar essa informação como uma informação que traduz a realidade ou uma informação científica ou um documentário que tem essa natureza de traduzir a realidade informar algo que aconteceu então aí a tipologia de filme que muda mas seja um ou seja outro é informação sim tem informação sim e aí até ele pode dizer assim o filme de ficção não tem objetivo de informar explicitamente não mas implicitamente tem porque quando alguém faz uma poesia por exemplo ou compõe uma canção está querendo compartilhar o seu sentido está querendo compartilhar o que pensa do mundo a sua emoção a sua aproximação com a realidade isso é informação quando eu traduzo o meu sentir numa articulação de uma linguagem musical compondo uma canção por exemplo a canção é uma informação musical é uma linguagem musical mas está levando uma informação que é a tradução de um saber de um sentimento que é meu mas que aí eu ponho por isso que eu tenho uma proposição traduzindo a informação assim eu faço essa formulação nos meus textos entendendo a informação como um conhecimento em estado de compartilhar é quando eu coloco aquilo entendendo o conhecimento num estado num sentido lato envolvendo saberes sentimentos percepções então um artista tem percepção do mundo da vida de si próprio e nessa percepção ele articula linguagens pode ser as artes plásticas pode ser a linguagem musical pode ser a linguagem fotográfica filmica pode ser uma diversidade enorme de linguagens ele vai articular as linguagens pra quê? pra colocar em comum e aí ele gera um documento que aí vamos pegar a froma lá ele vai gerar um documento pra quê? inscrever essa articulação que ele fez de linguagens portanto ele de alguma forma fazer o que o Bigotsky fala ele fez o trânsito entre o que ele sente pensa e é o primeiro nível da sua representação percebe? ele articula o domínio de linguagem que ele tem para traduzir o que está pensando e sentindo para colocar em comum nesse movimento ele gera informação então o filme seja ele de ficção ou um documentário eles têm a intencionalidade de transmitir informação ou essa intencionalidade é implícita ou é explícita eu diria que o documentário a intencionalidade é explícita o documentarista ele explicitamente tem a intencionalidade de ficar em comum aqui de colher do trabalho investigar que ele fez no outro lado o artista que gera um filme que leste uma percepção de mundo e traduz essa percepção de mundo numa história ao contar a história ao montar a narrativa ele leva dentro desse contexto para dentro dessa narrativa e ele tem linguagens para isso e nisso ele leva para essa primeira representação queremos essa realidade que ele experimenta e aí de novo gera informação aí claro a intencionalidade dele não é explícita de compartilhar simplificamente tinha necessidade de compartilhar tem necessidade de poder em comum o que tem o que pensa é o que foi carinho por isso que eu defendo que a gente entenda informação assim como um conhecimento colocado em estado de compartilhamento esse momento de trânsito que é aquilo que está nesse plano que é um plano vamos dizer subjetivo mas que guarda o coletivo dentro de si porque tem esse hábitos que é esse o incorporado como diz o Boudier está incorporado foi adquirido ao longo da minha existência da minha experiência adquirido nas práticas sociais na família escola nos campos que eu circulo enfim mas que está em mim e que em algum momento eu gero expressão com isso na hora que eu gero expressão eu gero informação não tem por onde entende Kalinka então seja um filme de ficção ou um documentário ele é um objeto de informação ele é um documento sem dúvida alguma e ele agora eu quero só fazer uma correção na sua fala ele não é um dispositivo de mediação da informação desculpe um dispositivo mediador ele é um dispositivo de mediação ele por si só não faz a mediação ele é um dispositivo articulado nos agenciamentos de mediação a mediação para ocorrer ela vai depender da articulação da ambiência dos ambientes dos mediadores acho que assim como como outro documento um documento ele não é um dispositivo ele precisa de algo de mediação ele não é mediador ele não tem a potência de mediar sozinho ele precisa ele é um elemento que é articulado no agenciamento que se faz na mediação e é claro que a mediação em si eu defendo que ela é deveria ser entendida como um fundamento que orienta todo e todo esse processo que vai envolver tudo todas as ações se a gente pensar que ela ela está orientando ela deve orientar todas essas ações que lidam com a informação desde da mediação implícita como Oswaldo Conceitur que está lá na gestão dos ambientes está lá na organização na representação quanto nos momentos dos agenciamentos diretos de interação ativa e direta com sujeitos nos ambientes de interrupção mesmo que aí a gente tem os momentos de sociabilidade vamos dizer assim em torno da informação aí mas ele está ali como um dispositivo de mediação ele por si só não faz a mediação entende tanto que ele pode ser apagado como Froman fala e inspirado em Foucault também que diz que os regimes podem determinar que aquele documento seja destruído não foi assim no nazismo foi assim nós estamos vivendo isso com o bolsonarismo a retirada de acervos da fundação Palmares a gente está vivendo isso com a destruição do que? De documentos Enfim não sei se eu respondi Obrigada professora Eu acho que a gente está chegando no final Henriette não sei se tem mais alguém que gostaria de falar se não eu gostaria que tu fizesse as últimas palavras aí de despedida eu acho que foi uma excelente tarde início de noite as pessoas que participaram tivemos mais de 50 pessoas seguramente saíram felizes pelo que a gente viu dos elogios e da satisfação então para nós também é um motivo de muita gratidão a tua presença a tua disponibilidade a generosidade de compartilhar o teu conhecimento conosco então muito obrigado maravilha Eu queria agradecer mais uma vez a você Nidia o seu grupo de pesquisa o GINFO para mim também foi um prazer estar aqui estar com vocês dialogando ter várias pessoas aqui é um momento de alegria também porque estou vendo pessoas do seu grupo pessoas do meu grupo também recebeu o Vinícius que é nosso colega de outra universidade aqui dialogar conosco o próprio Chico que está distante mas está conosco também então estou muito feliz muito honrada também de ouvir os colegas contente de ver o retorno de ter de alguma maneira feito esse contato do Foucault do Bourdier e do Froman com vocês de uma maneira tranquila e mostrando que é possível trazê-los para a leitura de vocês para os projetos de pesquisa de vocês que eles têm uma penetração impressionante assim um diálogo muito fecundo muito importante para o campo da ciência da informação e é claro eles ganham muita experiência uma relevância muito grande exatamente nesse momento em que o pensamento crítico ganha força nos estudos de todos os campos do conhecimento que não é diferente para a ciência da informação e Froman que foi o último autor que vocês me pediram para falar um pouquinho sobre ele ele cumpre esse papel também de estar entre esses autores da ciência da informação que tem esse pensamento crítico e por isso nos convoca a pensar tanto como trazer pensar e estudar Foucault estudar Bourdier e até colocaria o Latour aí porque o Froman também trabalha com Latour é outro autor muito importante eu também convido vocês a estudar o Gramsci que eu acho que o Gramsci e Paulo Freire são pensadores são autores que estão nesse leque dos pensadores críticos que datam do século XX e que são reconhecidos no mundo inteiro como referências que nos ajudam a pensar a nossa realidade assim como a Westline coloca aqui como uma realidade que ao mesmo tempo ela é dura e que mostra o quanto nós estamos de certa forma enredados em estruturas que de alguma maneira nos aprisionam em certos lugares nesses campos que o Bourdier fala nessa estrutura rígida mas que existem linhas de fuga que existe um processo dialético que conhecendo esse processo nós podemos a partir da nossa expertise a partir da nossa área a partir do nosso campo cumprir um papel social importante e com isso a gente se realiza a gente também se transforma em sujeito social pleno a gente reexiste é esse processo que falei com o Vinícius há pouco um processo de apropriação que eu acho que todos nós podemos fazer vocês podem fazer desses pensadores também para trazer para o campo e também trazer para a vida para que sejamos cada um de nós intelectuais e profissionais orgânicos do grupo da informação para que a gente transforme o nosso campo científico e os nossos ambientes de informação em espaços que fazem os agenciamentos da informação em agenciamentos em favor social da equidade social da justiça social que é para isso que a informação se faz a informação é um elemento essencial de sociabilidade nós todos sabemos disso então eu eu agradeço mais uma vez desejo que todos sejam muito felizes aí na caminhada de pesquisa de vocês e o GIF também na sua trajetória beleza muito obrigada uma vez mais e eu queria aproveitar também para agradecer a Ivana Severino que está sempre nos apoiando assegurando essa infraestrutura então e bom e encerrar contigo mesmo né um abraço enorme saúde muito obrigada isso isso